Nós vamos lá para o auditório José Alencar para acompanhar a audiência da Comissão de Segurança Pública que discute o modelo de congestão no sistema socioeducativo que a Secretaria de Estado e Justiça Pública, a SEJUSP, pretende adotar em Minas. Deputados da Comissão questionam a decisão do governo de adotar em 2021 a terceirização do serviço em 10 unidades do Estado. Vamos acompanhar. O senhor Gilberto de Souza, agente de segurança socioeducativo contratado, Luiz Wagner Carvalho Simões Júnior, agente socioeducativo de Unaí, Luziana de Assis Moreira, Luzana, desculpa, cadê Luzana? Luzana de Assis Moreira, agente socioeducativo. Passa-se a segunda fase do ordem do dia e compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. A presidência passa a presidência dos trabalhos ao deputado João Leite, considerando requerimentos de autoria deste deputado de segunda fase. Assumindo a presidência, coloque em votação os requerimentos, números 6.533 a 6.537, 6.543, 6.562 e 6.563, todos de 2020, em turno único, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação, como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Deputado João Leite, vota sim. Gustavo Santana. Como vota, sua excelência, o deputado Gustavo Santana? Gustavo Santana vota sim, senhor presidente. Obrigado, deputado Gustavo Santana. Como vota o decano da Assembleia Legislativa, o deputado Eli Tarquínio? Doutor Eli. Ah, doutor Eli Grilo, desculpe. É mais jovem. Deputado Delegado Eli Grilo, como vota? Não conseguiu conectar. Com os votos já dados, estão aprovados os requerimentos, cada um por sua vez. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. A presidência, novamente, passa a presença dos trabalhos do deputado João Leite, considerando requerimentos de minha autoria. Tem a palavra, vossa excelência. Primeiro requerimento, que seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedindo informações sobre a infraestrutura dos núcleos de monitoração eletrônica do Estado, especialmente em relação à quantidade e à qualidade de computadores, velocidade da internet, disponibilização de ramais telefônicos, e quantos são para atender a demanda de monitoração de usuários de tornozeleira eletrônica. Segundo requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado ao secretário de Justiça e Segurança Pública, pedindo informações sobre a despesa do Estado com cada usuário de tornozeleira eletrônica, e, em contrapartida, qual dispende com cada indivíduo no sistema prisional. Essa pergunta, em que pese a gente ter feito ao secretário adjunto, o senhor Gustavo Toss, não foi respondida, deputado João Leite, durante a última audiência. Outro requerimento seja encaminhado ao secretário de Justiça e Segurança Pública, pedindo informações sobre a localização física dos núcleos de monitoração eletrônica do Estado, bem como o número de servidores públicos lotados em cada, com respectivas escalas, por turno ou plantão, dia e noite. É que era ainda que seja encaminhado a pedir informações sobre o número de usuários de tornozeleira eletrônica, monitorados por núcleo, e, desse total, quantos são em decorrência de crimes previstos na Lei Maria da Penha, separado por região interior e região metropolitana, e quantos são em virtude de outros ilícitos e decisões judiciais. Outro requerimento seja encaminhado ao secretário de Justiça e Segurança Pública, pedindo informações sobre o efetivo do núcleo de monitoração eletrônica do Estado, e o número de usuários de tornozeleira eletrônica no ano de 2019, e quantos servidores e usuários são atualmente, em 2020. Requer ainda, considerado tais dados, pedido de informações sobre o número de usuários monitorados por servidores, ou seja, quantas telas acompanham ao mesmo tempo. Outro requerimento. O deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhada à governadora do Estado, à Secretaria de Justiça e Segurança Pública, seja justo, pedido de providência, para que seja revisto o decreto 47.082, de 2019, que extinguiu o hospital de Toxicômano, Padre Wilson Vale da Costa, do município de Juiz de Fora, tendo em vista sua inconveniência e inoportunidade, uma vez que o Estado carece de prestação de mencionada especialidade. Salienta-se com a extinção do hospital de Toxicômano, Padre Wilson Vale da Costa, a administração passou a dispor de apenas um hospital de custódia em tratamento psiquiatra, sendo mais de 600 sentenciados, já aguardam por vaga. Assim, diante da gravidade do exposto, conto com o apoio dos pares. Tem mais algum? São esses os requerimentos, deputado João Leite. Eu coloco em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Como vota, sua excelência, o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana, vota sim, senhor presidente. Muito obrigado. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, senhor presidente. Deputado João Leite, vota sim. Estão aprovados os requerimentos, cada um por sua vez. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Passa-se a primeira fase, a terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater a política de cogestão do sistema sócio-educativo, que a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública pretende adotar no Estado. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, e especialmente a Emenda Constitucional Federal nº 107, 2020, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza, promovidos por esta Casa, que evitem, em seus pronunciamentos, a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedido de voto. A presidência já registra a presença das autoridades à mesa dos trabalhos. A presidência agradece a presença dos convidados. E aí, o nome do Renato e o nome do Renato e o Renato e o Renato, não tenho errado. Presidente, quem não sabe o que é? Hã? Eu, João Leite e Santana? Danilo? Não, não é senhor. Presidente, considerando que os deputados Sargento Rodrigues, João Leite, Celis Laviola, autores do requerimento que deu origem a essa audiência pública, eu passo a palavra ao deputado João Leite para as suas considerações iniciais, em seguida, deputado João Leite, vou trazer aqui a vossa excelência e os demais, talvez seja oportuno hoje a gente estabelecer aqui a dinâmica, falam-se os autores do requerimento, depois vamos passar para os sindicatos e associações e o presidente, para depois a gente ter a palavra do secretário e do secretário de Assuntos Sócio-Educativo. Então, passo a palavra à vossa excelência, deputado João Leite. Andei fazendo um levantamento aqui quanto ao Instituto Jurídico para a Efetivação da Cidadania, IJUSSE, inclusive com inúmeros processos trabalhistas, vou aqui primeiro passar a palavra para a vossa excelência, depois pedir maiores esclarecimentos ao nosso secretário com relação a esse termo de parceria, e para que a gente possa também ouvir aqui as pessoas que estão lá na ponta da linha, o impacto, o impacto que vai ter na vida dos agentes sócio-educativos, o impacto que tem isso para a ressocialização, a vigilância, a segurança das unidades e conhecer melhor esse termo de parceria, que é muito importante para a Assembleia, até porque nós temos legislação tramitando aqui, deputado João Leite, e pode ser que nós tenhamos que mudar ou acrescentar em algum projeto, em tramitação, algum encaminhamento desta comissão. Vossa excelência tem a palavra. Obrigado, presidente, deputado Sargento Rodrigues, queria saudar com muita satisfação o general Mário Lúcio Alves de Araújo, secretário de Estado, Justiça e Segurança Pública, agradecer a sua excelência pela presença no Parlamento Mineiro. Tão recente veio essa casa e retorna novamente, duas vezes no mês. A gente gostaria, gostaríamos que o senhor marcasse sempre aqui uma agenda, para ter esse contato com os deputados, interessa a todos essa pasta que o senhor dirige com sua presença forte e nós o saudamos aqui no Parlamento e nesse encontro com os representantes tão importantes do serviço público e da defesa social do Estado, da segurança do Estado. também saudar o subsecretário, Bernardo Pinto Coelho Naves, muito bem-vindo também. E na pessoa do José Lino Esteves dos Santos, presidente do Sindicato dos Auxiliares, um batalhador, acho que ele tem o mesmo número de mandatos que eu, ou mais, aqui nessa casa, de tanta presença lutando pelo sistema. Então, eu vou saudar o José Lino, eu saúdo a todos, e também a Luzana, vou fazer uma saudação aqui à Luzana também, e eu vejo também assessoras do general e também do subsecretário, eu imagino que eles vão citá-las, muito bem-vindas aqui. É rápida a minha palavra, mas essa saudação mesmo, e só lembrar a minha fala na reunião anterior com a presença do general, o meu pensamento político é social-democrata. Nós aceitamos até que algumas coisas que o Estado faz, ele pode delegar, mas delegar com um acompanhamento muito forte do parlamento, que é o fiscalizador, e com as agências reguladoras também. É um desafio para o nosso país, general. Eu, nessa casa, tive a oportunidade de pertencer a muitas comissões, defesa do consumidor, por exemplo, num requerimento do deputado Sargento Rodrigues, eu fui relator da CPI da telefonia. A telefonia deu muito certo no Brasil, mas a nossa população continua sofrendo. Sofrendo com maus tratos, as nossas idosas, nossos idosos mal atendidos, nós colocamos isso tudo no nosso relatório. E, lamentavelmente, vimos a NTT, a Agência Nacional de Telefonia, nós a vimos mais próximo das empresas do que da população brasileira. Algo que deu a vida. Quero saudá-lo aqui pelo seu serviço para o Brasil, no Exército Brasileiro. Mudando com a sua família para lá, para cá, é algo assim impressionante. E isso é indelegável. Nós não delegamos o nosso Exército a ninguém. Outras coisas podem ser delegadas, mas tem que ser fiscalizadas. Eu presido a Comissão de Ferrovias agora. E é lamentável a relação da NTT com as empresas ferroviárias. Elas dominam, infelizmente. Então, o senhor está participando de uma preocupação de todos. E, para mim, como é o nosso Exército, nós não delegamos aquela força que foi assessora, de alguma forma, do Exército, que é a Polícia Militar. O senhor está indelegável. A polícia penal não pode. O sócio-educativo também nós não podemos delegar. Qual agência regularia? Qual agência regularia? A Assembleia Legislativa só conseguiria? Eu creio que existem algumas convocações que pertencem só ao Estado. Eu não aceitaria nunca mercenários no Exército Brasileiro. Eu não os vi. Eu servi o Exército Brasileiro. Todos eram da AMAN, ou eram do CPOR, NPR, por um momento. Ou os soldados passavam por uma análise criteriosa para servir o Exército Brasileiro. E alguns eram escolhidos para engajar. Não foi o meu caso. Eu tinha um outro futuro, mas guardo no coração até hoje o nosso querido Exército. Como esses que estão aqui. Este homem que veio de Unaí. Essa mulher do sócio-educativo que veio aqui nesta manhã. Eles têm o mesmo brilho do senhor. Que deu a sua vida, da sua família, para servir o Brasil. Quero parabenizá-lo por isso e, ao mesmo tempo, queria sensibilizá-lo para algo que é muito forte na minha vida, pela minha formação, pelo meu pensamento político, de que isso que pode ter um pensamento de ser delegado é indelegável. É impossível delegarmos algumas funções que são eminentemente do Estado. Nós não podemos abrir mão disso. Queria que o seu Excelente Secretário entendesse a minha posição. E creio que a posição do deputado Sargento Rodrigues e de muitos membros dessa comissão e muitos desse Parlamento também, eu creio que formaríamos uma maioria no Parlamento com este pensamento. Muito obrigado. Queria solicitar o nosso general. Esse homem viajou o Brasil inteiro, serviu fora do Brasil. Que viesse à Assembleia, assim, duas vezes por mês, a gente fica satisfeito, não é? Para a gente encaminhar os pedidos. Assessoria e ajuda, general. Muito obrigado pela sua presença. Muito bem-vindo. E o subsecretário e as suas assessoras também. Obrigado, deputado João Leite. Deputado João Leite sintetizou muito bem, general Mario Araújo, a posição que certamente adotará a maioria do Parlamento nessa Casa, caso seja apreciada qualquer matéria nesse sentido. O deputado João Leite já sinalizou, e é bom que não só o senhor, mas o doutor Bernardo Pinto Coelho Naves, subsecretário de Atendimento Sociococativo, saiba disso, desse sentimento do Parlamento. Nós entendemos que não dá. Só um segundo. Peço desculpas aí, mas tem hora que o telefone e a atenção tem que ser dividida. Eu entendo, general, a posição que às vezes o governo adota, e uma das perguntas que a gente vai já deixar para o senhor, já, eu diria, pronta, é qual que seria o custo. Eu acho que está aí o ponto nevral, deputado João Leite. O custo do menor infrator recolhido por esse instituto, por essa OSCIP, já no modelo, já que existe, e o custo do menor infrator hoje na situação normal. Talvez, deputado João Leite, a preocupação do governo seja essa, talvez seja o ponto nevral. Agora, o deputado João Leite disse aqui, fez até uma, quando ele fez um paralelo, o próprio Exército Brasileiro, a Polícia Militar, nós temos instituições típicas de Estado que não dá para a gente terceirizar trabalho. E o fato de ser menor infrator, a tradução de menor infrator, deputado João Leite, é o criminoso menor de idade, que pratica uma série de crimes. Então, a posição da Comissão de Segurança Pública, já tomei conhecimento que a posição também da Comissão de Direitos Humanos, dessa Casa, na sua totalidade, seus membros, são contrários a essa iniciativa do governo. E o que nós queremos, nesse momento, secretário, é que suspenda, suspenda a esse acordo, que dá para ser, essas tratativas de entendimento, para ampliar esse tipo de parceria, dessa transferência de responsabilidade para, era, né, me parece que agora mudou o nome, era o Instituto Jurídico para a Efetivação dos Adanias, e, Jússi, hoje, a pessoa, deputado João Leite, sua presidente, Viviane Tompe Souza Mairink. Depois, deputado João Leite, nós precisamos ver até a quem essa pessoa está ligada. A senhora Viviane Tompe Souza Mairink. Ela é divorciada, advogada, está com o número dela aqui da OAB, com todos os dados, domiciliada em Belo Horizonte, e é ela que assina em nome desse tudo. Me parece, não sei, se mudou o nome agora para Avante. É isso mesmo? Parece que mudou o nome para Avante. E aqui, secretário, nossa maior preocupação é que não dá para transferir para um OSCIP o trabalho de vigilância, segurança e ressocialização de menor infrator. Porque qual que é a tese na linha de recuperação, de ressocialização? Existe alguma tese nessa? Qual que é? Porque o que nós assistimos do lado de cá, a leitura que nós fazemos, deputado João Leite, é completamente diferente desse pessoal. é uma leitura que eles estão preocupados é com o número. O número que eu falo, o número de infratores versus lucro. Essa que é a relação que permeia esse instituto. Por isso que não dá, deputado João Leite, para substituir. Primeiro aspecto, a questão da ressocialização. Como é que será feita? Há preocupação? Eu tenho aqui, deputado João Leite, como disse anteriormente, uma série de processos, senhor secretário, que nós levantamos aqui em relação ao instituto trabalhista. Está aqui a relação, uma relação extensa, deputado João Leite, de processos trabalhistas envolvendo esse instituto. E, por falta de quê? Descumprimento das obrigações trabalhistas constantes na CLT. Quais sejam? saldo de salário, aviso prévio indenizado, décimo terceiro, férias proporcionais, FGTS, multa de 40%, multa no artigo 477, para a voitava da CLT, multa prevista no artigo 467, a incidir sob o aviso prévio, periculosidade, insalubridade, e outro detalhe, deputado João Leite, intervalo para alimentação, almoço, 15 minutos. Até isso, nós temos de denúncia que, ou seja, pelo fato de se tratar de uma OSCIP, o interesse em que esse cidadão que lá trabalha na função de agente sócio-educativo é um interesse que visa lucro. Então, a relação com essas pessoas é uma relação do ponto de vista do setor privado, não é uma relação de Estado, não é uma relação preocupada em cumprir o estatuto da criança e do adolescente que eu, particularmente, tenho críticas ferrenhas, ferrenhas, inúmeras críticas em relação. Mas não dá para substituir, deputado João Leite, a questão que é tão relevante que é a questão da ressocialização. Não dá para substituir, deputado João Leite, a vigilância, eu, se você perguntar, deputado João Leite, se você perguntar para o inspetor Zé Maria Cachimbi, Zé Maria de Paula, que por muito tempo tomou conta de presos lá na delegacia Força e Roubo, você vai ouvir dele o seguinte, é o olho de quem toma conta é que estabelece se vai haver a fuga ou não. Da mesma forma, nós podemos dizer o seguinte, sem a presença de um agente público chamado agente sócio-educativo com uma formação feita pelo próprio Estado para que tome conta, para que estude o ECA, para que realmente cumpra a lei, para que realmente faça a ressocialização, não é interesse. E aqui muito bem lembrar, deputado João Leite, quando uma empresa dessa, quando esse instituto deixa de pagar o FGTS, ele não está pagando, ele não está realmente indenizando, não é o trabalhador, ele afeta a família do trabalhador. Então, como é que uma pessoa dessa, como é que uma organização como essa, que tem dezenas de processos trabalhistas, de todas as formas, deixe de cumprir esses processos trabalhistas, que tem que ser acionado no judiciário, deputado João Leite, como é que uma empresa, um instituto como esse, está preparado para assumir uma função que é principalmente do Estado, é uma função típica do Estado, não foi por um acaso, secretário Mararaújo, que na reforma da Previdência, nós inserimos os agentes sócio-educativos no texto da Constituição do Estado. Então, esse é um setor que o Estado não pode, sob o aspecto da ressocialização, sob o aspecto do cumprimento do ECA, sob o aspecto da vigilância, da segurança do cidadão, eles não estão preparados para isso. Qual é o contato que esse pessoal tem com a secretaria? Qual é a forma de comunicação que eles têm que inspira confiança? Que tipo de dados que eles vão manusear desses menores infratores? Que tipo de acesso eles vão ter? Olha, são dados que não podem ser passados também para o privado. Não podem ser passados por um OSCIP. Então, é algo extremamente ruim. A Comissão de Segurança Pública estará sempre vigilante nesse aspecto. Sem falar todos os desdobramentos que isso acarretará na vida de centenas de agentes sócio-educativos lotados em diversas unidades do Estado. Então, é muito grave, deputado João Leite, muito grave, muito grave o que se avizinha nesse sistema de co-gestão. Então, fica aqui as nossas indagações. Nós queremos saber para o padre secretário melhor um esclarecimento sobre o termo da co-gestão, o que de fato é, qual será a responsabilidade, a contrapartida desse Instituto, quais são as áreas que eles vão atuar, qual é a formação dessas pessoas contratadas por eles, ou seja, nós precisamos saber quanto tempo eles têm de treinamento, de formação, qual é a qualificação desses agentes, o que esse OSCIP efetivamente fará e qual que é o valor no termo de parceria firmado por cada menor infrator que é absorvido por esse pessoal. Então, realmente é algo realmente muito grave, muito grave e nós esperamos que a gente tenha que, eu diria, um entendimento. se o senhor prestar bastante atenção, secretário, se o senhor prestou, o deputado João Leite fez um apelo, um apelo para que isso não vá adiante, porque não encontrará respaldo nessa casa. Da mesma forma que nós falamos, senhor secretário, e eu me comprometi com o senhor, secretário, nós estamos prontos na comissão para ajudar com a PEC da Polícia Penal, com o estatuto deles, estamos prontos para ajudar e fazer o possível para ajudar a secretaria a resolver esse problema, nós também entendemos que este é um assunto que ele não vai prosperar aqui na casa, ele vai enfrentar dificuldades, o executivo tem a sua autonomia para avançar, mas isso pode ser desfeito um pouco mais adiante através de leis aprovada nesta casa. Então, eu estou aqui sendo bastante objetivo com o senhor e com o secretário Bernardo, porque, às vezes, o executivo tomará uma decisão lá e fala, olha, nós temos autonomia, nós faremos. Da mesma forma, a Assembleia poderá fazê-lo aqui através de projetos já em andamento e criar, de certa forma, ou obstáculos jurídicos para que se perdure essa cogestão ou até mesmo proibir a própria cogestão nesse sentido do ponto de vista da aprovação da lei. Porque esse é o sentimento. O deputado John Litt foi muito feliz na fala dele. Foi sucinto, foi muito tranquilo, mas ele disse, a casa, a sua maioria, esse assunto não terá, não terá, é, ressonância dentro da casa, pelo contrário. Nós teremos uma posição contrária aqui dentro do parlamento, porque o parlamento entende que essa área não pode avançar. Deputado John Leite, eu falo isso porque a gente já vê as aberrações e é bom que o secretário saiba, pelo menos da posição desse deputado. A gente já vê as aberrações que acontecem, secretário, com a PAC. Tem muita gente aí fora que prega uma visão linda e maravilhosa da PAC. e eu não tenho essa visão. Eu não tenho essa visão. Preso não toma conta de preso. Essa visão poética, lírica, serve para quem realmente não quer segurança pública. Quem quer segurança pública não deixa preso tomando conta de preso. Até porque na hora de ser, eu diria, é, até na hora de ser responsabilizado do ponto de vista criminal, como é que se responsabiliza um preso que deveria estar encarcerado tomando conta de outro? Então, a gente lembra muito, parece que o Estado quer avançar nessa área. E isso não dá certo, principalmente com os menores infratores. Encerro aqui as minhas considerações, deputado João Leite. Ok. Indago ao deputado doutor Elegrilo, se deseja fazê-los dar a palavra neste momento. Ok. Presidência, passa a palavra à ilustre deputada Ana Paula Siqueira, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Vossa Excelência, tem a palavra deputada Ana Paula. Bom dia, presidente, colega deputado Sargento Rodrigues, todos os deputados que acompanham essa audiência. Cumprimentar aqui também o secretário e todos os convidados e toda a população de Minas que nos acompanha. Bom, primeiro, eu quero parabenizar os autores desse requerimento para essa audiência. vamos discutir aqui o sistema de cogestão do sócio educativo. Eu sou coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e desde o mês de setembro, quando recebemos uma notificação com esse assunto da cogestão no sistema sócio educativo, eu tenho feito alguns atendimentos, algumas reuniões, conversado com segmentos diversos, com servidores, com sindicatos, para entender um pouco melhor e terceiro aqui também os nossos posicionamentos junto com a Assembleia Legislativa. Eu encaminhei um requerimento à Secretaria de Justiça e Segurança Pública na data do dia 25 de setembro, também um requerimento protocolado na Assembleia Legislativa, infelizmente até o momento não tivemos retorno desse ofício, pedindo mais esclarecimento e querendo compreender um pouco mais por parte do Estado como que se pense efetivamente o sistema de congestão, qual que vai ser o funcionamento, a escolha dessa instituição, enfim, todos esses aspectos apresentados pelo deputado João Leite, também pelo deputado Sargento Rodrigues, são aspectos que nos preocupam bastante e que me preocupam bastante. além de deputada, eu sou professora, educadora, sou assistente social, então acompanho bastante bem as políticas de reintegração da nossa população, a política do sistema sócio-educativo ao adolescente infrator, tem alguns objetivos, vou citá-los aqui para que toda a nossa população compreenda bem a importância do que nós estamos tratando hoje aqui e tudo o que nos preocupa é responsabilidade dessa política, a reeducação desses adolescentes e jovens, o rompimento com a trajetória infracional, a responsabilização desse jovem, o resgate à convivência familiar, o incentivo ao estudo, o fortalecimento dos vínculos comunitários e a autonomia desse jovem e também a participação social. E me preocupa bastante, secretário e demais colegas, como que nós podemos garantir a plena oferta da política pública terceirizando para instituições diversas, instituições que nós sabemos que nem sempre tem a qualidade da formação dos seus profissionais, o compromisso com a política pública, até porque como o sargento Rodrigues bem colocou, essa é uma responsabilidade do Estado, não é responsabilidade das instituições. Como vamos exigir das instituições o cumprimento do Estatuto da Criança e Adolescente, que inclusive completa 30 anos esse ano, é um estatuto que precisa sim de algumas revisões, de algumas adequações, mas que vem trazendo aí e deixando bem claro as responsabilidades para com esse perfil populacional. Me preocupa bastante a questão do sucateamento da política pública, o atendimento pleno aos adolescentes e jovens na situação infracional, me preocupa muito a precarização do trabalho, porque nós sabemos que em outras situações existem relatos e processos trabalhistas que trazem claramente a questão da precarização do trabalho, são profissionais que são contratados para exercer a mesma função do servidor público, recebendo muito menos e tendo muito menos garantia dos seus direitos, me preocupa também essa transferência de responsabilidade do Estado para um terceiro, esta relação quantitativa, número versus atendimento e nós sabemos que infelizmente quando a gente tem essa relação dos terceiros com o serviço público, o número manda muito, quanto mais melhor para relação custo-benefício, a gente vê isso em diversas iniciativas promovidas pelo Estado e me preocupa também a relação com os servidores, os servidores dessa secretaria, os servidores dessa política que são profissionais capacitados e que estarão sofrendo de algum remanejamento, sabe-se lá como, e eu gostaria inclusive que a gente pudesse ter esse esclarecimento aqui também nesta audiência. Enquanto coordenadora da frente parlamentar, nós solicitamos também uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para discutir a questão da congestão também na perspectiva da criança adolescente, da oferta da política pública. Semana passada eu acompanhei uma audiência da Direitos Humanos que também trazia essa pauta e lamentavelmente o Estado não se fez presidente, comprometendo inclusive a nossa capacidade de fiscalização, de interlocução com o Estado e eu vou acompanhar aqui hoje a audiência por inteiro porque teremos aí certamente uma próxima oportunidade de aprofundar e eu quero muito que o Estado possa se esclarecer mas já reafirmo assim como a posição do deputado João Leide a posição do deputado Sérgio Rodrigues a posição dos deputados da Comissão de Direitos Humanos que é a minha também um posicionamento contrário a essa política porque eu vislumbro aí o Estado repassando a sua responsabilidade para terceiro se desresponsabilizando desta pauta e dessa política uma política tão importante a minha posição é contrária mas eu gostaria de ouvir aqui os posicionamentos do governo até porque teremos outros debates aí adiante muito obrigada presidente boa reunião a todos agradecemos a intervenção da deputada Ana Paula Siqueira foi bom Vossa Excelência ter manifestado porque assim nós entendemos que há uma posição clara tanto da Comissão de Direitos Humanos de todos seus integrantes e da Comissão de Segurança Pública então é muito claro que isso vem a acontecer agradeço a participação de Vossa Excelência estaremos aqui já disse ao secretário Mário Lúcio e ao secretário o secretário Bernardo que a Assembleia tem maioria absoluta facilmente para ser ter uma posição contrária inclusive na propositura de um projeto de lei ou de emenda ou substitutivo de alguma matéria que diz respeito a esse assunto tramitando na casa deputada Ana Paula Siqueira e isso pode ter certeza que o governo vai ter essa eu diria essa confirmação desse nosso posicionamento de forma muito tranquila no plenário da Assembleia que é soberano onde nós aprovamos os projetos de leis mas a posição da comissão que Vossa Excelência preside é de segurança é a mesa nós não não permitiremos por mais que o Estado insista nessa parceria nessa privatização nessa precarização nesse sistema de cogestão é aqui já colocado o presidente se indaga ao ilustre presidente da comissão de fiscalização financeira orçamentária deputado Elita Arquínio se deseja fazer uso da palavra neste momento deputado Elita Arquínio Vossa Excelência precisa abrir o microfone de Vossa Excelência Pronto Deputado Presidente Sargento Rio está me ouvindo? Sim Vossa Excelência tem a palavra Pois não eu quero apenas cumprimentá-lo pela reunião e o posicionamento da Assembleia diante de qualquer tipo de privatização ou que geralmente está acontecendo assim sempre uma proposta que vai insinuando até as coisas acontecerem querem privatizar água querem privatizar energia elétrica cada vez mais então nós somos contrário a qualquer tipo de privatização até porque na Europa na Inglaterra nos países da Escandinávia já aconteceu essas privatizações inclusive da água e que hoje eles estão retrocedendo fazendo o contrário eu sou muito contra o espírito do momento que essa globalização está aumentando a pobreza miséria isso torna-se difícil e inadministrado qualquer estado qualquer país então Vossa Excelência tem o meu voto no seu posicionamento quero agradecer a todos a todos muita saudade de todos os deputados aí de estar presente e mais uma vez parabéns pela reunião que Vossa Excelência presente muito obrigado pela oportunidade Obrigado ao nosso decano da Assembleia Legislativa presidente da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentada Orçamentada deputado Elita Arquínio passo a palavra agora ao Alex Batista Gomes presidente do Sindicato Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo do Estado de Minas Gerais tem a palavra Bom dia a todos eu gostaria de iniciar falando que o Estado alega que vai cumprir a ADIM que ele está sendo obrigado a cumprir porém tem dois processos em fase de execução desde 2017 que obrigam o Estado a fazer o concurso e prover os cargos isso faz três anos e o Estado sequer moveu uma palha a respeito desde 2017 está em fase de execução foi dois processos uma ação civil pública o outro foi diretamente da promotoria tem esses dois processos a Secretaria é ciente disso e não moveu uma palha para fazer cumprir para cobrir todas as vagas que estão em aberto para agentes de segurança socioeducativo técnicos e da parte em geral do sistema socioeducativo está parado você não vê o processo está em fase de execução mas o Estado só está protelando essa execução agora a ADIM para beneficiar terceiros A ADIM está sendo cumprida imediatamente mas os dois processos estão em fase de execução desde 2017 você não se vê falar que obriga o Estado a prover os cargos tanto de efetivos técnicos como dos agentes de segurança socioeducativos a outra coisa que nós estava lendo no edital nós viu a citação da dotação orçamentária 143 do programa 146 a ação número 4418 foi aprovada no PPAG falando lá não cita OS que vão poder usufruir desse dinheiro e nessa dotação orçamentária lá também não prevê para sistema de segurança pública e para acaltelamento de adolescente e eles usaram essa dotação orçamentária no edital e outra coisa tem uma senhora por nome de Edna participando de várias reuniões do CEDICA e aí ela se apresenta como conselheira e a última eleição de 2016 que foi a eleição válida ela não consta como conselheira porque a última após a de 2016 foi impugnada e a gente gostaria de saber por que que isso está acontecendo tem pessoa e ela segundo nos consta ela pertence ao PENCE que é o polo das medidas de evolução socioeducativas a gente queria saber qual que é essa relação dessa dessa senhora Edna que se apresenta como conselheira do CEDICA e pertence a uma organização social que presta serviço para o estado e no que tange a congestão a gente já é clara a nossa posição que ela vai sim prejudicar muitos servidores vai prejudicar até a qualidade do serviço prestado para os adolescentes a gente tem várias soluções porém o estado não se fez posicionar sobre elas que é manter o quadro de servidores nas unidades atuais e se porventura for necessário a congestão que trabalha junto os agentes daquela um exemplo a unidade de UNAI continua com os agentes de segurança socioeducativo de lá e faz a congestão com auxiliares educacionais com outro tipo de profissional para dar conta do serviço é esse tipo de resposta que a gente quer da secretaria a única coisa que a gente vê não é vai ter a congestão e vai ter a congestão e pronto não tem outra alternativa e a gente também até o momento não tem nada oficial a respeito de como que serão as remoções qual os critérios a gente não tem nada disso e segundo consta na ADIM em fevereiro já não vai ter mais os contratados nas unidades então nós já estamos no mês de novembro vai estar caminhando já para o final do ano então tem 90 dias para fazer todo esse processo e sabemos que o servidor quando ela é removida ex-oficio ele tem 30 dias para se apresentar pode ser prorrogado por mais 30 então vai ex-alega que vai causar transtorno se não fizer a congestão com essas transferências se não fizer uma coisa se caso for acontecer fazer ela de forma correta e transparente vai ter muita demora dos servidores tomar posse e vai virar o caos realmente porque não vai ter a gente nas unidades para tomar conta dos adolescentes era o que eu tinha obrigado Alex passo a palavra agora ao José Lino Esteves dos Santos presidente do sindicato dos auxiliares assistentes e analistas do sistema prisional e sócio-educativo bom dia a todos bom dia bom dia ao senhor general nosso subsecretário bom dia ao presidente da comissão John Leite ao sargento Rodrigues bom dia ao povo mineiro então a gente vem agora novamente a essa comissão para esse grito de protesto em relação ao sucateamento da segurança pública do estado de Minas Gerais a gente há dois anos atrás aliás há um ano atrás início de 2019 quando estava na eminência de encerrar todos os contratos a gente procurou a subsecretaria a secretaria de todas as formas seus assessores para poder alertar que o concurso público ele era necessário porque os servidores estavam na eminência de ter os seus contratos rescindidos e a e a gente percebeu uma certa passimônia tanto da da CEPLAG em relação a essa essa execução desse processo seletivo também em relação a a subsecretaria a gente foi pego realmente de surpresa porque o nosso secretário junto com o nosso subsecretário ele fez no ano de 2019 diversos vídeos que foram para as redes sociais falando sobre fortalecimento do sistema socioeducativo inclusive tem um vídeo do próprio Bernardo dizendo que socioeducativo não seria privatizado que ele seria um sistema fortalecido e a gente acreditou nisso e a gente continuou acreditando nessa palavra sabe Bernardo a gente se sentiu na verdade a gente se sentiu traído com essa com o anúncio dessas ONGs envolvendo tão somente os diretores sabe no dia seguinte que a gente ficou sabendo por conversas paralelas que o sistema socioeducativo seria concedido para as ONGs ora se o sistema socioeducativo do estado de Minas Gerais ele ainda seja referência nas orientações gerais para a aplicabilidade do ECA e do Sinase para todo o Brasil o que é que não tem de excelência na execução das medidas socioeducativas aqui em Minas Gerais ouvido nosso secretário na última audiência que parcerias com OS é o que tem de melhor no gerenciamento de políticas públicas pelo mundo afora só que a gente vê por exemplo que Estados Unidos retomou o processo estatal os presídios na execução das medidas né até porque por lá houve muitos casos de envolvimento de agentes públicos com corrupção no Brasil no Espírito Santo a gente também teve esse processo de corrompimento dos servidores do sistema através das ervas que eram destinadas a essas ONGs né e a gente fica nesse grito graças a Deus que agora a Assembleia está nos ouvindo assim de forma mais ampla e os deputados estão se colocando contra esse tipo de privatização do sistema socioeducativo porque até bem pouco tempo a gente estava se sentindo sozinho gritando e ninguém nos ouvindo então é preciso que esse parlamento tenha em suas mãos o controle dos atos do executivo para que não vire uma essa brincadeira todo governo que muda o sistema socioeducativo vai para um lugar tenta levar o socioeducativo para uma fundação quebrada agora tenta levar o socioeducativo para um monte de ONGs a propósito estas ONGs elas já estão atuando no Estado através da execução das medidas de semiliberdade o PENSE é uma o IJUS é outra que estranhamente tem mudado de nome a gente não sabe se é por causa da negativa dos direitos trabalhistas mas está isso as provas que o pessoal está correndo atrás inclusive no passivo jurídico colocando o Estado como responsável solidário então o Estado terá um passivo trabalhista altíssimo em relação a essas verbas recisórias em relação aos trabalhadores aos direitos negados e a gente fica pensando que estas ONGs na verdade elas querem pisar no leão morto porque pela lei da em Mirosk estas ONGs elas podem atuar no setor cultural proteção do patrimônio histórico e cultural e meio ambiente na saúde na educação mas em momento nenhum diz que elas podem atuar na segurança pública e a gente pensa ainda mais porque que essas ONGs não vão atuar lá nas favelas nas cidades que tem o índice de desenvolvimento humano muito baixo para evitar que os nossos jovens nossos adolescentes nossas crianças sejam cooptadas pelo crime organizado porque que o governo não faz parceria com essas ONGs já que elas querem trabalhar pelo social que vá para essas para as periferias para a cidade onde os jovens não tem emprego não tem esporte não tem praticamente comida para botar na mesa porque que eles não vão fazer projetos sociais nessas áreas porque que tem que ser no sócio-educativo né outro dia uma senhora chegou na nossa unidade sócio-educativa e falou assim olha eu tive um sobrinho que teve aí nessa unidade ele fez curso de padeiro fez curso de macenaria nossa eu queria botar meu filho aí para fazer esse curso porque ele está precisando falou minha senhora aqui infelizmente não pode aqui só pode o adolescente que cumpre medida sócio-educativa aí ela falou assim como que eu faço para o meu menino cumprir uma medida sócio-educativa assim coitada né então assim olha para você ver a inocência do povo né em relação ao estado e olha a negligência do estado em relação às pessoas aos jovens que precisa de uma profissão que precisa de estudos o estado não está presente lá quando o adolescente comete um crime e vai para a unidade sócio-educativa que a gente tem aquele trabalho de excelência né não é não é sendo aqui egocêntrico mas nós fazendo um trabalho de excelência aí ele vai para lá o estado se retrata daquilo que ele deixou de fazer aqui fora com ele e aí vem esse monte de ONGs que dizem não ter fins lucrativos que estranhamente né nos últimos dois anos tem ligado nas unidades para oferecer ajuda financeira para oferecer móveis né mais recentemente a MGS a proposta é a MGS a gente tem solicitado que ela faça algumas manutenções né nas unidades e nunca tem os os servidores né esqueci aqui o termo que usa os artífices para poder fazer para consertar um cano quebrado para desentupir um esgoto para consertar uma telha ah não tem não pode uma burocracia danada agora estão fazendo força tarefa para as MGS para as unidades consertar tudo que for necessário porque as ONGs vão assumir então o estado está consertando as unidades na correria para poder entregar as unidades fomos surpreendidos agora com uma notícia que o Ministério Público doou para as unidades socioeducativas 150 computadores para facilitar a aproximação da família com os adolescentes facilitar é é curso de capacitação para os adolescentes na última audiência pública que tivemos aqui fomos para Itatiaia para denunciar essa barbaridade eu o Alex a Luzana estivemos lá logo após a nossa saída de lá uma propaganda do governo parece que foi de propósito para fazer contraponto as denúncias que fizemos que os adolescentes agora passaram numa parceria inédita com a Secretaria de Educação nem parece que a Secretaria de Educação é estado iria fazer um projeto né de requalificação dos dos adolescentes para facilitar a reinserção social dos educandos que estão cumprimento de medidas socioeducativas até parece que isso não é feito sabe parece que os adolescentes chegam lá e ficam amontoados não se faz nada Zé Lino conclua nós temos e só para dizer um pouco sobre essas questões das das ONGs presidente tivemos uma notícia recente antiga mas uma notícia repetida a SUEBRAS uma associação educativa do Brasil que é de um político famoso aqui de Minas Gerais que assumiu o Instituto Fundação Hilton Rocha com o mesmo discurso que diz que seria faria uma gestão ímpar do Instituto Hilton Rocha que iria acabar com as dívidas que iria equipar o Hilton Rocha que ia estender o atendimento ao público que precisa do Hilton Rocha resultado quebraram o Hilton Rocha aumentaram as dívidas levaram todos os equipamentos segundo a reportagem do Hilton Rocha que só deixou lá sucata o avante social e JUSSE é o mesmo que até bem pouco tempo dirigiu se liga se liga tem dois se liga um programa de egressos do sistema social educativo tem dois anos que não funciona dois anos que não funciona o próprio JUSSE fez uma parceria com o Rio Grande do Norte estado do Rio Grande do Norte para criar leitos de CTIs para a Covid-19 levaram milhões de verbas estou concluindo deputado não proveram os leitos necessários só proveram a metade e grande parte dos trabalhos segundo o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte era vindos do próprio estado o Instituto Elo abandonou o programa Fica Vivo o programa Desembola o programa Caput que hoje parece que é um Desembola que tem a mesma equipe do Caput Caput era um programa que atendia jovens com trajetórias de drogas de uso de drogas 1 milhão de reais para atender 30 adolescentes por mês durante um ano segundo a Secretaria de Saúde eles não estavam fazendo esses atendimentos com excelência não estava dando o resultado necessário fechou-se né e aí a Secretaria tinha feito um acordo para que fosse fechado de forma progressiva o Caput fechou de uma vez deixou de atender todos os adolescentes deixou todo mundo na mão e segundo a Secretaria esse memorial está à disposição dos órgãos de fiscalização e era isso deputado a gente vem aqui fazer esse apelo né é ao secretário para dizer o seguinte nós temos pessoas mestres doutorandos dentro do sistema sócio-educativo capazes de gerir o sistema sócio-educativo isso só nunca foi oportunizado nunca foi oportunizado a gente vem fazer um apelo para que os secretários nosso subsecretário governo Zema repense essa essa forma de concessão desculpa aqui por extrapolar o tempo e outra nossos servidores estão aflitos nós estamos com essa narrativa nós estamos virando pacientes nós não podemos sermos pacientes dentro do sistema de sócio-educação porque daqui a pouco o sistema vai acabar não é por falta de servidor não ele vai acabar porque vai ter o servidor mas ele vai ter em casa doente porque todo ano a gente enfrenta o mesmo problema o fim do sistema sócio-educativo esse sistema precisa ser tratado como sistema de estado e não como sistema de governo é o que eu peço obrigado muito obrigado pelas informações quanto que eu gostaria de frisar é que a proposta de lei 2150 ela não passou pela subsecretaria a assessora jurídica que nos atendeu como representante do estado eles próprios não tinham conhecimento desse projeto de lei e nós ficamos assim chateados porque o estado propõe algo que não passa pela subsecretaria e nós agentes contratados estamos sendo por favor use outro microfone ela precisa parece fazer uma limpeza neste né perfeito então a culpa foi minha não está ótimo eu deixei todo mundo utilizar só um nós temos mais né por favor então nós agentes nós estamos sendo esquecidos recentemente o nosso subsecretário postou um vídeo informando sobre a congestão e eu questionei no dia porque só o sistema sócio-educativo está sendo prejudicado em função da DIN sendo que a DIN ela proíbe a contratação a nível estadual pela lógica educação saúde cultura mas só o sócio-educativo está sendo privatizado está sendo lançado essa congestão então porque só nós estaremos prejudicados quando foi dito pelo zelino e quando é dito tudo nós que estamos na ponta vem sendo feito uma alusão nós relembramos aqui porque como as unidades não conseguem gerar manutenção nós agentes somos quem fazemos então nós estamos à ponta nós já estamos preparados capacitados nós temos tempo em vigor de contrato e isso está sendo esquecido um outro ponto um outro documento que foi assinado enviado pelo nosso subsecretário em relação à eleição agora os agentes que são mesários eles não poderão trabalhar como mesários eles não poderão exercer os seus direitos de cidadania porque as unidades elas não terão condição de girar um dia sem esses agentes então assim nós temos um déficit de 700 pessoas saindo e uma média de quase 200 mesários no máximo e eles serão proibidos de trabalhar porque as unidades não vão girar então o que nós queremos é que seja respeitado o nosso direito de trabalho nós não queremos entrar eu não quero entrar numa discussão sobre congestão porque é nítido que todos os deputados são contra o estado inteiro é contra então o mérito que eu quero entrar é que o sistema está ficando prejudicado e nós agentes que temos direito ao trabalho nós estamos ficando prejudicados então o que nós queremos é que o governo a nossa subsecretaria o nosso subsecretário que nos representa arrume uma solução para a nossa permanência nós entendemos que existe a ADIM porém a ADIM ela só está sendo aplicada por sócio-educativo essa é a minha visão tem a APL 2150 nela descreve que a polícia penal poderá permanecer e nós não vemos essa aplicação em outro em outra área do estado então o que nós queremos principalmente nós agentes contratados é a nossa permanência e nós entendemos que no sócio-educativo os adolescentes estão acautelados porém são os agentes que estão pagando pena os servidores efetivos com seu deslocamento de RISP e nós agentes contratados sendo demitidos sendo que nós não temos direito a fundo de garantia seguro-desemprego e num momento pós-pandemia onde o estado deveria pensar nesses servidores que há muito tempo fazem o trabalho eles estão sendo esquecidos então é isso nós pedimos encarecidamente os deputados sabemos que já tem um aditivo já criado pelo sargento Rodrigues que nos inclui na PL 2150 pedimos aí o nosso subsecretário que lute por nós que estamos todos à frente da unidade na ponta laçando adolescentes sem nenhum tipo de estrutura infelizmente nós precisamos de deparar com adolescentes com chuchos com barras de ferro e nós não temos escudos na maioria das unidades nós não temos o direito à nossa defesa só é pensada na integridade física do adolescente e o servidor ele é esquecido então como eu disse aí nós que estamos na ponta a gente vai fazendo uma alusão a tudo que é dito e nós entendemos assim que só o servidor tem ficado prejudicado então nós pedimos aí a nossa permanência que seja respeitado o nosso tempo de contrato muito obrigado agradecemos eu tive que me ausentar aqui secretários nós estávamos lá com a comissão de administração pública ao mesmo tempo para votar o PL 2150 que trata projeto de iniciativa do governo que trata da questão dos contratos e eu sou membro efetivo da comissão de administração pública e infelizmente o deputado João Magalhães chamou a reunião no mesmo momento em que acontecia aqui a comissão de segurança peço desculpa pela ausência mas eu estou muito bem aqui substituído até porque o deputado João Leite na verdade já presidiu a comissão por quatro vezes a comissão de segurança pública e eu sou recruta dele porque ele tem um mandato a mais ainda aqui na assembleia então melhor eu não poderia estar aqui sendo substituído pelo lúcio colega deputado João Leite não só membro efetivo mas com vasta experiência eu queria aproveitar o momento e registrar e agradecer o doutor Elita Arquínio que é o presidente da comissão de fiscalização financeira orçamentária logo no momento que ele acabava de fazer a sua fala eu precisei me ausentar para ir lá na comissão de administração um pouco o deputado Elita Arquínio vai dizer a vossa excelência que é bom que o secretário Mara Araújo o secretário Bernardo Pinto Coelho Naves saiba da posição de diversos deputados em relação a esse tema aqui já manifestou a deputada Ana Paula o deputado João Leite esse deputado vossa excelência e eu tenho certeza que o conjunto a maioria absoluta dos parlamentares e parlamentares deputados e deputadas desta casa são contrários a essa cogestão porque há setores do estado que a gente admite uma discussão admite privatizar admite parceria público-privada há vários setores que nós estamos dispostos a isso mas não dá para você delegar o centro sócio-educativo de Patos de Minas a Almocip que depois doutor Eli o senhor vai perceber o seguinte olha aqui a empresa ganha por números quantos menores infratores entraram qual que é a resposta que essa Ossip vai dar para a sociedade em termos de compromisso não sei se o deputado João Leite chegou aqui a ler deputado João Leite o dispositivo do artigo 39 vossa excelência chegou a fazer a leitura do artigo a complexidade que envolve o cargo público a complexidade que ele envolve e a responsabilidade que o servidor tem inclusive respondendo do ponto de vista criminal se o cometimento de qualquer delito é praticado por um servidor público ele tem um acréscimo de um terço a mais da pena tamanha é a complexidade e a responsabilidade do cargo então nós estamos aqui com a nossa Constituição Federal deputado Eli Tarquini que diz o seguinte a União os Estados o Distrito Federal os Municípios instituirão conselhos de política pública de administração e remuneração pessoal integrado por servidores designados pelos respectivos poderes palavra primeiro a fixação dos padrões de vencimento dos demais componentes do sistema remuneratório observará a natureza o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira então o cargo de agente sócio-educativo ele é fundamental porque presumimos que o Estado e a Sejusp faz uma formação desses servidores voltadas para o conhecimento do ECA para o conhecimento da forma de buscar a ressocialização das regras que são impostas aos menores infratores tudo aquilo que é necessário para o desempenho de suas funções e nós acabamos doutor Elie Tarquinio de votar aqui a emenda constitucional 104 e trouxemos os agentes sócio-educativo e policiais penais para dentro da construção do Estado na reforma da Previdência e agora nós deparamos com a cogestão então fica aqui deputado Elie Tarquinio agradecimento da intervenção de vossa excelência e vossa excelência assim como deputado João Leite deputado Ana Paula e outros nós estaremos com o presidente da Assembleia para que projetos que estejam tramitando nessa casa relativos à temática possa receber emendas dos deputados e substitutivo que a gente venha tratar desse tema da cogestão esse tema não pode prosperar por parte do poder executivo então agradeço a vossa excelência passo a palavra a senhora Luzana de Assis Moreira agente sócio-educativo senhora tem a palavra bom dia a todos da mesa aos deputados ao subsecretário e ao secretário eu estou aqui como representante dos agentes eu não faço parte do sindicato não faço parte do corpo diretivo nenhum dos dois eu estou na linha de execução da ponta se assim pode ser dito qual que é o temor da ponta o que vai ser feito com nós agentes que estamos na ponta primeiro que esse comunicado foi dado a todos os diretores através de uma reunião que o Bernardo realizou com todos os diretores das unidades para uma plataforma digital e aí a nós agentes a princípio por alguns foi dito que era verdade por outros foi dito que não era então já começou esse clima é verdade é mentira vai ter não vai ter início do ano nós tivemos até uma comissão sobre estudos porque foi nos ditos que haveria essa mudança essa comissão que não era de agentes sindicais foi até o estado para poder entender que processo que era esse porque a informação chegou muito antes que o sistema seria privatizado e aí nós tivemos um vídeo do qual estava o general o subsecretário e a uma eu não sei o nome dela mas ela da escola de formação da EFES do qual eles diziam que haveria um grande investimento no sócio educativo que seriam nos dados uniformes que haveria concursos e que haveria tudo então ou seja foi desmitificada essa questão de privatização que o que até então era boato eles afirmaram que não ocorreria chega agora na metade do ano em plena pandemia todo mundo já com vários problemas relacionados justamente a questão social nossa de vida tanto comunitária quanto pessoal além desse problema a gente é submetido por uma notícia que a princípio para alguns era verdade para outros era mentira então assim a gente já foi pego de surpresa posteriormente a gente foi comunicado que era oficial que haveria um edital o nosso questionamento da ponta é o seguinte é o que o sargento Rodrigues colocou hoje ou amanhã essas OSCIP são declaradas ilegais quem vai fazer o meu trabalho da ponta porque o que está sendo feito é uma substituição do trabalho do qual eu executo para um particular não está havendo implementação de melhorias ou um questionamento do que vai ser do servidor eu estou vendo esse servidor ser arrancado em plena pandemia do seu ambiente aonde que ele já vive e ser colocado em uma cidade desconhecida desconexa com a realidade dele com uma situação financeira é totalmente diferente porque eu moro aqui na capital o meu orçamento ele já é apertado para a vida que eu tenho aqui e se eu for enviada para outra cidade do interior aonde o custo de vida é maior como que a minha família fica quem é casado com um servidor público municipal vai ter que divorciar por conta do emprego e isso espanta a gente por quê? porque nós trabalhamos numa secretaria que levanta a bandeira dos direitos humanos levanta a bandeira em defesa dos direitos humanos mas o direito humano do trabalhador ele está sendo jogado para o chão nós estamos sendo tratados como mercadoria infelizmente está havendo uma desvalorização de todo o trabalho que foi executado até hoje uma falta de um plano B no caso porque se isso der errado o que vai ser de nós que estamos na ponta quando estourar quem vai ter que segurar somos nós que estamos ali hoje a gente já vive essa realidade a minha unidade mesmo já fez vários empréstimos de vários servidores que estão adoecendo porque esse empréstimo vem com a carga de que é uma punição não é uma necessidade porque infelizmente a partir do momento que eu escolho pessoas a teoria humana diz que eu vou escolher os piores não os melhores por mais que a pessoa ela seja boa eu vou ter que optar por aquele que eu acho que ele não está atendendo a minha demanda e isso já vem causando um adoecimento mental grave a segurança passa por um momento terrível de vários suicídios constantemente nós recebemos colegas nossos independente da cooperação militar civil prisional sócio ou que tenta o termínio ou que suicidam os índices de afastamento de saúde mental são imensos aí eu penso quem calculou o impacto de uma mudança porque por lei o servidor tem direito a 30 dias e mais 30 renovado para poder assumir naquela unidade para onde que ele foi mandado e aí a OSCIP vai assumir lá em janeiro e quem que vai auxiliar a outra unidade que vai estar só com o servidor efetivo se o servidor usou da prerrogativa legal dele que é 30 dias para realizar essa abundância mais 30 prerrogados e eu que estou na ponta como que fico nessa situação e outro problema grave que eu considero é o acúmulo de mulheres dentro das unidades socioeducativas porque vai se fechar uma unidade feminina toda e vai remanejar ela então dentro de Belo Horizonte nós teremos poucas unidades e no entorno da região metropolitana para absorver um número tão grande de mulheres e aí eu vi até o secretário dizendo que vai ser criado grupo de fiscalização gestal eu já sou uma fiscalizadora do meu trabalho às vezes eu sou vista como problema dentro da unidade por quê? porque eu fiscalizo mesmo é meu dever eu tenho o dever e a obrigação enquanto cidadã enquanto contribuinte de fiscalizar e eu executo essa tarefa porque eu sou servidora efetiva de carreira se alguém me acusar de algo se eu estiver errada eu mereço a punição é justo certo e necessário agora eu enquanto servidora de carreira efetiva no início do sistema quando eu entrei nós encontramos muitos problemas e era um sistema totalmente do contrato e existia ilícitos ocorrendo do qual não eram denunciados porque os servidores que ali estavam num contrato precário não tinham essa esse respaldo para poder estar fazendo isso falar que eu vou ser fiscal de um OSCIP é qualquer um tem que ser é dever da assembleia meu dever enquanto cidadão é dever de todos nós vocês enquanto gestores do programa então assim o que eu queria entender qual estudo de impacto qual estudo de projeção foi feito relacionado a isso e como que vai ficar a situação da mulher dentro do sistema socioeducativo que função que ela vai ter ali dentro para estar desempenhando vai ser remodelado ela vai ser aproveitada de que forma porque nós vamos ter várias servidoras no contexto de hoje se for usar a metodologia de hoje ociosas dentro do sistema só isso agradecemos agradecemos a senhora Luziana de Assis Moreira e convidamos para fazer uso da palavra Luiz Wagner Carvalho Simões Júnior agente socioeducativo de Unaí que andou 600 quilômetros para estar aqui hoje verdade senhor deputado sargento Rodrigues presidente dessa comissão demais autoridades aqui presente eu vou tentar ser breve apesar de que eu tenho bastante para falar eu quero iniciar agradecendo ao general Mário Lúcio por ter nos dado oportunidade de estar na cidade administrativa junto com o seu secretário a época em exercício doutor Fasani e agradecer a Assembleia Legislativa por mais essa oportunidade de estar aqui diante do nosso secretário do subsecretário para expor o nosso pensamento acerca dessas cogestões que estão sendo propostas bom primeiramente eu queria lembrar que a lei da carreira dos agentes socioeducativos no seu artigo 4 parágrafo 2 deixa cristalino claro que as nossas atribuições tem natureza de atividade exclusiva de Estado isso foi uma lei elaborada por essa casa eleita pelo povo mineiro isso significa que eu posso dizer tranquilamente que não é do interesse do povo mineiro essa cogestão posso dizer mais sobre essa cogestão além do quadro que eu posso demonstrar depois das atribuições nossas que estão todas previstas nesse edital isso é óbvio porque os agentes contratados e efetivos vão sair das unidades e as atribuições que hoje nós exercemos vão ser exercidas por terceiro eu quero lembrar que entre essas atribuições tem o uso de contenção física que infelizmente às vezes é necessário para preservar a integridade física de um adolescente que está lá internado que a gente muitas vezes tem que usar também do nosso conhecimento na segurança pública para poder identificar crimes que ocorrem durante a nossa vigilância que a gente tem que preservar provas identificar autoria materialidade são tipos de atribuições que não dá para ser delegado para o ente privado infelizmente desculpa ser tão claro tão direto tão objetivo mas na minha opinião não pode na minha humilde opinião não é justo que o o privado faça com o privado esse tipo de exercício de poder e tem mais nessas atribuições tanto deles que vão assumir como nossas está inclusive poder te punir porque nós e também eles fazemos parte das comissões que avaliam a conduta dos adolescentes quando praticam algum ato lá dentro que não é considerado lícito e eu quero dizer isso implica diretamente no gozo de liberdade desse adolescente a exemplo quando o adolescente vai visitar a família em casa uma saída temporária ou saída como é chamado ele tem que estar sem nenhuma comissão não pode estar cumprindo nenhuma não pode estar cumprindo nenhuma sanção disciplinar outra para ter o primeiro gozo ele tem que estar 60 dias sem nenhuma punição disciplinar ou seja nós vamos delegar para entes privados o poder de punir que vai impedir um cidadão ainda que adolescente de exercer a sua liberdade não consigo ver isso com bons olhos segundo ponto a proposta que está lá nos editais é de que uma OS uma organização social ou uma entidade que queira se qualificar como OS seja recrutada para prestar um contrato de gestão como objeto de execução de medidas socioeducativas pois bem a lei que permite ao Estado qualificar uma entidade como OS ela estabelece algumas áreas de atividades se eu não me engano é artigo 43 da lei e lá não tem execução de medida socioeducativa não consta e mais a lei que criou o contrato de gestão disse os contratos de gestão só podem ser firmados nas áreas previstas para as OS que está lá no mesmo artigo 43 eu poderia citar aqui mais um monte de irregularidades que a gente pode encontrar nesse projeto de PL mas nesse projeto nesse edital né nesse edital mas o tempo aqui não me permite falar de todas elas eu só queria dizer mais uma vez e agradecer ao general a oportunidade que tive lá e lá eu deixei bem claro o doutor Fasani o doutor Fasani nas prisões da aprovação do PL 2150 é ele que é a solução porque com ele nós podemos fazer um decreto pode ser feito pelo poder executivo um decreto requalificando o pessoal que já está treinado contratado para que eles permaneçam nas unidades como foi feito em 2009 a época do governador Aécio Neves pois bem o que a gente precisa agora deputado sargento Rodrigues é que esse projeto seja votado com máxima urgência porque com ele a gente não precisaria passar pelo que está passando agora e eu digo mais eu andei observando o PL e achei ele fantástico desculpa ele prevê inclusive o seguinte ele prevê um intertício de 24 meses que você tem que ter entre um contrato e outro entre os dois anos de um contrato e outro só que ele prevê o seguinte se você participar de um processo seletivo não precisa ser observado esse prazo ou seja quem hoje está no contrato digamos que não tenhamos uma requalificação essa pessoa não está obrigatoriamente impedida de participar do processo seletivo ele pode voltar para o processo seletivo imediatamente já pode sair do contrato então deputados dessa casa o que a gente precisa de máxima urgência que seja aprovado para que a gente possa levar para o governo opções que nós temos que não seja essa congestão porque eu sei que general diante de tudo que está acontecendo com essa com essa questão da DIN foi bem explicado para mim lá que aquilo foi um susto vamos dizer assim para a administração mas existem outras soluções e soluções muito mais adequadas né desculpa a minha opinião se manifestada assim com tanta vivência mas muito mais adequadas era o que nós tínhamos a dizer e nos colocar mais uma vez à disposição muito obrigado agradecemos o senhor Luiz Wagner Carvalho existem outras soluções e existem quanto ao projeto 2150 eu disse a vocês que me ausentei aqui para ir lá na comissão de administração pública e o deputado João Leite o deputado Gustavo Santana temos trabalhado para aprovação o mais rápido possível desse PL mas lá houve inclusive um requerimento da deputada Beatriz Serqueira pedindo que fosse retirar de pauta ele não foi retirar de pauta o deputado João Magalhães avocou a relatoria e não manifestou o parecer na data de hoje mas eu deputado João Leite a deputada Celise Laviola o deputado Gustavo Santana temos cobrado do presidente da Assembleia a tramitação mais breve desse projeto que nós sabemos que esse projeto poderá nos ajudar a solucionar uma boa parte dos problemas e há interesse do governo manifestado na pessoa do doutor Otto Levi e do próprio secretário Igor Eto da aprovação da matéria tanto é que o governo a iniciativa é do governador não é de deputado com certeza o secretário de Justiça e Segurança Pública solicitou a presidência ouvido aqui os parlamentares ouvido os nossos sindicatos indago ao secretário general Mara de Araújo se eu passo a palavra para a vossa excelência ou para o secretário Bernardo perfeitamente o senhor tem a palavra primeiramente gostaria de cumprimentar o deputado Sargento Rodrigues presidente da Comissão de Segurança Pública da nossa Assembleia cumprimentar o deputado João Leite deputado Gustavo Santana deputado Eli Grilo deputada Ana Paula Siqueira deputado Eli Tarquinio e a deputada Celis Laviola agradecer o convite conforme a nossa última audiência pública para tratar de outros temas na área de segurança pública e ficamos de vir aqui dedicar especialmente esse dia para tratar do assunto chamado cogestão do sistema socioeducativo primeiramente como esse programa é gravado essa mensagem aqui vai chegar em todos os segmentos da sociedade e é importante que eu faça um relato do que está sendo planejado e por que foi feito dessa forma eu queria até fazer uma mensagem inicial a opção da cogestão não é uma opção nossa que nasceu do nada é resultado de um estudo em que nós chegamos a uma conclusão da necessidade de fazer algo para mantermos a capacidade do acolhimento de jovens infratores no sistema mineiro primeiro dado ninguém vai fazer cogestão na realidade nós estamos fazendo cogestão nós estamos ampliando a cogestão que já existe dentro da lei esse é o primeiro ponto que precisa ficar muito claro ninguém está reinventando a roda já existe cogestão nós estamos ampliando por uma necessidade premente em função do arcabouço legal que está implantado com participação de ações diretas de inconstitucionalidade das leis que amparam o servidor público para o processo decisório não chegamos aqui na secretaria vamos acabar com o sistema socioeducativo a partir de agora é cogestão negativo nós não vamos abrir mão nunca da nossa gestão no acolhimento desses jovens eu alinho totalmente com a mensagem do deputado João Leite em que ele diz que nós vamos buscar parcerias mas em algumas áreas nós não podemos abrir mão uma delas é a segurança como ele citou muito bem citou as forças armadas que lida com a defesa da pátria e nós não podemos terceirizar a defesa da pátria a mesma coisa a segurança nós não vamos terceirizar a segurança entretanto em função do arcabouço legal a alternativa que nos resta é imprimir essa cogestão a não ser que haja outro diploma legal que ampare o servidor público do executivo a fazer outro tipo de contrato então vamos fazer aqui uma leitura de um documento preparado para este evento deputado como fica registrado eu aproveito a oportunidade para divulgar a todos os interessados que nos acompanham pela TV Assembleia vamos então aqui o sistema de cogestão das unidades socioeducativas do estado de Minas Gerais funcionam há mais de 15 anos não é novidade atualmente o sistema socioeducativo conta com 15 unidades operando em cogestão duas unidades de internação uma na cidade de Passos e a outra na cidade de patrocínio e 13 casas de semiliberdade então nós já temos 15 pessoal na internação como eu disse patrocínio e passo e semiliberdade em Belo Horizonte nós temos no Planalto São Luiz Ipiranga Letícia Venda Nova Santa Amélia e São João Batista em Juiz de Fora nós temos duas Betânia e Caminheiros de Jesus temos uma em Teoflotone Muriaé e Patinga e Governador Valadares esta de patrocínio que funciona a internação eu como secretário juntamente com o subsecretário de atendimento ao sócio educativo nós estivemos juntos visitando essa estrutura sobre editais de chamamento público para essa contratação de cogestão que eu aproveito aqui para fazer essa divulgação para que torne público os editais de chamamento público para a seleção das entidades sem fins lucrativos foram publicados no site da Sejusp www.segurançamg.gov.br no dia 27 de outubro último o objetivo é selecionar entidades sem fins lucrativos para a celebração de parceria para a cogestão de 12 centros sócio educativos nos municípios de Belo Horizonte Sete Lagoas Ipatinga Araxá Uberaba Tupaciguara e Unaí os próximos passos o próximo passo é a inscrição das propostas por parte das entidades interessadas para posterior análise e seleção pelo estado 10 centros já existem outros dois serão abertos já em sistema de cogestão em Araxá e Tupaciguara então nós temos duas estruturas em conclusão de construção e nessas duas estruturas novas nós pretendemos abrir a cogestão em função como eu disse no início do acaboço legal disponível a pergunta fica quais passarão de gestão direta para cogestão resposta 10 unidades sócio educativas de gestão direta serão transformadas em cogestão para garantir a manutenção de todas as vagas de internação são elas em Belo Horizonte centro sócio educativo Lindeia centro sócio educativo Andradas sexto sócio educativo Orto centro sócio educativo São Jerônimo centro sócio educativo Santa Clara e centro sócio educativo Santa Helena nas outras cidades do estado que também vão estar neste conceito Ipatinga Uberaba Sete Lagoas e Unaí muito bem a escolha da organização da sociedade civil que nós chamamos de OSC conhecida informalmente como ONG se dará por meio de um processo de seleção pública conforme a lei estadual 23.081 de 2018 essa seleção vai analisar de forma criteriosa tanto a capacidade técnica das organizações da sociedade civil quanto a vantagem econômica de contratação de determinada instituição vale ressaltar que o estado é o responsável pela aplicação da metodologia e das diretrizes do atendimento sócio-educativo e pela fiscalização dos resultados pactuados com a entidade sem fins lucrativos então aqui tem uma eu gostaria de destacar um ponto todas essas estruturas a serem contratadas por uma OSC organização da sociedade civil serão fiscalizadas internamente pela nossa subsecretaria de atendimento sócio-educativo primeira medida nós não abrimos mão da política a ser implantada no acolhimento do jovem infrator primeiro ponto o segundo ponto nós temos como parceiros nesse processo de fiscalização esse sim de controle externo o ministério público e os próprios juízes voltados para a vara da criança e da juventude nós temos um grupo de trabalho multidisciplinar com participação muito importante do poder judiciário mineiro e do ministério público estadual e da defensoria então temos temos e continuaremos a ter o controle interno exercido pela secretaria e o controle externo pelos órgãos de controle externo além do do nosso tribunal de contas do estado quando o assunto trata de gestão financeira orçamentária e financeira tudo bem o estado também continua responsável pela utilização dos recursos públicos e metodologia de atendimento do adolescente autor de ato infracional então nós não abrimos mão da aplicação da metodologia prevista na lei do SINASE sistema nacional do sócio educativo a entidade sem fins lucrativos será responsável e é responsável porque nós já temos as 15 pela manutenção e operação do espaço de forma administrativa assim como pela contratação da equipe de trabalho continua sob a responsabilidade do estado a aplicação das diretrizes de atendimento sócio-educativo que pela força de lei cabe ao poder executivo a SEJUSP esclarece ainda que o estado será encarregado por implementar as diretrizes de atendimento do sócio-educativo secretário esse último item que o senhor leu o senhor poderia repetir por gentileza cabe ao estado é o que o senhor falou continua sob a responsabilidade do estado a aplicação das diretrizes do atendimento sócio-educativo pelo SINASE cabe ao estado lei do SINASE sistema nacional do sócio-educativo mas o senhor poderia depois desmildar que diretrizes são essas porque ficou vago ficou genérico a aplicação da política cabe ao estado por exemplo eu não posso por exemplo fazer uma parceria com o município tem que ser o estado da federação o ente federativo é o estado naturalmente o poder legislativo com seu papel fiscalizador poder judiciário cada um no seu papel tá estado que eu quero dizer ente federativo entendi isso não é da união e nem é do município entendi nós tentamos fazer uma parceria com o município de Guaxupé infelizmente tem um entrave que o município de Guaxupé queria até fomentar o acolhimento de jovens infratores porque eles não dispõem de uma estrutura felizmente nós esbarramos nessa nessa restrição legal a Sejusp esclarece que o estado será encarregado por implementar diretriz do atendimento sócio-educativo bem como fiscalizar os resultados com as organizações da sociedade civil então os servidores da secretaria que são toda a nossa força de trabalho vai participar como fiscalizadores ninguém vai perder emprego vai ser dispensado pelo contrário vocês serão importantíssimos no papel de fiscalização porque nós vamos compor equipes de forma itinerante para visitar a execução da política porque a política nós não vamos abrir mão a SOASE continuará sendo responsável pela utilização e gestão dos recursos públicos e pela aplicação da metodologia de atendimento do adolescente autor de ato infracional com base nas regras estabelecidas pelo sistema nacional de atendimento sócio-educativo sinase em consonância com o estatuto da criança e do adolescente ECA a organização da sociedade civil selecionada responderá por sua vez pela manutenção e operação do espaço assim como pela contratação da mão de obra os editais para consulta estão disponíveis no site www.segurança.mg.gov.br barra componente barra gmg barra page barra 3176 traço editais traço em traço andamento então é uma maneira que eu tenho de divulgar e dar ampla publicidade para essa convocação conforme informado anteriormente em razão dessa estratégia de gestão servidores efetivos deverão ser reposicionados em outras unidades aqui está o ponto que nós reconhecemos como um aspecto negativo nessa mudança porque os servidores foram contratados para trabalhar em determinadas áreas e municípios se fixaram e diante dessa nova demanda há sim um impacto social que nós reconhecemos para mitigar e atenuar essa questão nós vamos buscar atender o servidor de forma a ter o menor deslocamento possível para essa nova fase cabe ressaltar que a SEJUSP se compromete e trabalha arduamente por arranjos de remoção que impactem o menor número possível de pessoas gerando menores distâncias para deslocamentos no novo modelo ainda não é possível precisar a data exata do início da congestão foi um questionamento realizado elas devem ocorrer entretanto antes de fevereiro de 2021 em razão da decisão do STF mencionada na outra já mencionada anteriormente as unidades são centro sócio-educativo de Unaí Uberaba e Patinga internação provisória de Sete Lagoas sócio-educativo de Santa Helena São Jerônimo Santa Clara Lindeia Andradas e Horto muito bem alguns comentários que eu gostaria de fazer nós ressaltamos aqui como impactos da decisão retrocesso na oferta de vagas no entanto está mantido o concurso que eu já divulguei aqui para o agente de segurança sócio-educativo que é um dos integrantes do sistema o sistema sócio-educativo não é construído somente de agente de segurança que fique bem claro aqui tanto é que nós identificamos uma lacuna no nosso sistema de auxiliar educacional e para tal nós vamos abrir para o auxiliar educacional 427 vagas que vão compor uma competência que era uma lacuna para melhorar o processo de reeducação desse jovem então estão mantidas o concurso para 270 novos agentes de segurança e 427 auxiliares educacionais no nível assédios né o assédios é para esclarecimento é a sigla assistente executivo defesa social tudo bem outro comentário que gostaria de fazer nós reconhecemos a necessidade de manter o atendimento do contingente de jovens infratores que nós temos temos o papel de fazer o acolhimento mas não abrimos mão de continuar com a nossa política eu gostaria de ressaltar aqui alguns outros pontos que a cogestão não é terceirização longe pode o sindicato tem direito de expressar a sua opinião então primeiro ponto não é privatização nós não admitimos com essas estruturas a superlotação o estado permanece estabelecendo as diretrizes e nós somos os fiscalizadores e para isso nós vamos contar com a nossa força de trabalho no processo de fiscalização particularmente porque são conhecedores da política do SINASE com larga experiência ao longo dos anos outra vantagem que nós vamos ter é a manutenção de todas as vagas de atendimento ao sócio educativo recuperação da força de trabalho nas unidades que vão permanecer em gestão direta na remoção do pessoal nós vamos recompor nossa força de trabalho os veículos usados nas unidades que transformarão em cogestão serão redistribuídos nas unidades de gestão direta e nós vamos melhorar a nossa infraestrutura isto é eu terei um número menor de estruturas para gerir o que é outro aspecto positivo com relação aos valores nós fizemos a pesquisa e eu vou relatar aqui para todos no sistema cogestão praticado atualmente cada jovem tem um curso de 12 mil e 500 reais por mês na gestão direta esse valor chega a 13 mil reais portanto secretário por gentileza o senhor poderia repetir na cogestão valor 12 mil e 500 reais cada jovem na gestão direta 13 mil reais isso é um valor que nós calculamos em função dos jovens que se encontram internados e o custo e o custo sem contar a cauda previdenciária ok bom finalmente para finalizar minha participação eu gostaria antes de passar para o Bernardo que vai pontuar as mensagens dos participantes da reunião eu gostaria de falar que nós não abrimos mão do controle interno viu deputado João Leite e o controle externo é realizado de forma muito efetiva pelo ministério público estadual através do cal da infância que é a coordenadoria de apoio operacional da defesa dos direitos da criança e do adolescente nós temos reuniões quinzenais com o ministério público com representantes do poder judiciário e da defensoria que lidam diretamente com o jovem frator para gerir o sistema sócio-educativo isso não muda nada vamos continuar atentos realizando o processo de controle interno em resumo das 25 unidades de internação 10 passarão para cogestão duas já são portanto teremos 13 na administração direta e 12 na cogestão como isso se tratando de internação como última mensagem da minha participação nessa fase gostaria de falar com o deputado com o poder legislativo através dos deputados presentes que se houver a possibilidade de um diploma legal que ampare o poder executivo de manter o status quo não há problema é que nós não estamos vendo essa alternativa de um diploma estadual nos amparar como assim secretário é porque eu não estou entendendo deputado João Leite é porque talvez esse seja o ponto nevral de todo o nosso debate secretário porque quando o senhor fala de um diploma legal nós temos aqui a lei 15.302 de 2004 são atribuições gerais do agente de segurança sócio-educativo exercer as atividades de vigilância e escolta nos espaços intramuro e extramuro nos estabelecimentos da superintendência de atendimento de medidas sócio-educativo zelando pela integridade física mental e emocional dos adolescentes em regime de internação e semiliberdade garantir a integridade do patrimônio e segurança dos servidores e exercícios nas unidades de atendimento assegurar o cumprimento das medidas sócio-educativas atuar como orientador no processo de reinserção social do adolescente em conflito com a lei palavra primeira as atribuições específicas do cargo de carreira de que trata esta lei serão definidas em regulamento palavra segunda as atribuições do cargo da carreira de que trata esta lei tem natureza de atividade exclusiva de estado e aí eu não estou entendendo porque o senhor fala que depende de se houver outro diploma legal porque existem outros diplomas legais que restringem a manutenção dos contratos então nós buscamos alternativa que já está em vigência que é a congestão que já temos mas e o concurso público já está em curso o concurso público ele vai acontecer as vagas já estão aí deputado são quantas vagas que supreendem o que eu estou falando aqui é baseado numa consultoria que fizemos junto a AGE nós precisamos construir se possível um diploma para amparar a decisão do poder executivo nós não colocamos congestão por intenção pessoal de querer acabar com estruturas de administração direta nós estamos fazendo isso por uma necessidade imposta pelos diplomas legais que eu tenho que me subter só isso se achar uma solução está resolvido mas enquanto não vier essa solução infelizmente esse projeto de lei que você fez referência até eu fiz uma consulta aqui ao Bernardo ele não apara gostaríamos muito secretário no microfone que está gravando gostaria muito que você tivesse achado a grande solução mas infelizmente não não atende nós fizemos consulta a AGE uma consulta com com muita consistência entendeu não o governador através de decretos ele não tem como contrariar uma ação direta de inconstitucionalidade pessoal agora fala todo mundo junto a presidência informa que não há como o convidado interagir com o público presente e obviamente essas intervenções passam pela presidência e no momento adequado a gente abre a palavra normalmente faz o questionamento e o secretário responderá secretário o senhor já concluiu deputado agora eu gostaria que o Bernardo Bernardo Naves pudesse falar bater alguns pontos que foram levantados aqui pela participação dos sindicatos e a participação da assistência tá bom agradecemos ao secretário por hora antes mesmo de passar a palavra ao doutor Bernardo Pinto Coelho Naves eu queria secretário que o senhor pudesse explicar melhor o termo dessa cogestão quais são as funções para qual essa OSCIP está sendo contratada porque a fala ainda continua meio obscura mais genérica eu queria saber com detalhamento porque o secretário falou assim a secretaria não abre mão do controle interno nós temos aqui uma lei também que trata das atribuições dos agentes os agentes sócio-educativo se há previsão de novos 10 centros sócio-educativo e haverá remanejamento desses servidores e aqui foi dito claramente pelo secretário se vai remanejar as atribuições específico do cargo do agente sócio-educativo ficará com essa OSCIP isso é uma pergunta que eu gostaria que o senhor pudesse se vai ficar quais são as atribuições eu queria que o senhor pudesse nos responder para que a gente possa compreender melhor essa essa proposta que a secretaria está nos apresentando e obviamente somar esforço que nós estamos aqui também dispostos a somar esforços para tentar ajudar o governo do estado porque é a nossa posição não não é uma posição somos contra mas como legisladores nós também temos o dever o poder dever mais bem assim colocado melhor colocado de também buscar uma solução de que forma está sendo feito porque nós temos aqui secretário e aqui muito bem lembrado pela nossa consultoria a lei 23.081 de 2018 que dispõe sobre o programa de descentralização da execução de serviços para entidades de terceiros e da outras providências que é a lei mais recente que tem diz o seguinte o poder executivo poderá qualificar como organização da sociedade civil de interesse público ou CIP pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos cujos objetivos sociais consistam na promoção de pelo menos uma das seguintes atividades eu queria que o senhor pudesse explicar que essas entidades que estão se colocando à disposição ou que o estado está selecionando em qual dispositivo da lei que enquadra essa questão que trata das atribuições dos nossos agentes sócio-educativos porque assim a gente fica um pouco mais claro essa questão e com certeza nós podemos tentar ajudar deputado o senhor tem a palavra já existe em vigor 15 unidades do sócio-educativo das quais 13 na semiliberdade e duas na internação em vigor qual o amparo legal para isso eu tenho que pesquisar qual é a lei que ampara eu pergunto se o Bernardo tem esse dado a gente pode pesquisar com certeza nós não fizemos nenhum contrato de forma ilegal porque senão não estaria aqui tentando ampliar a congestão isso aí foi uma questão que você está colocando eu falei olha qual é o amparo vamos pesquisar onde é que nós amparamos eu conheço aí o senhor acabou de ler o papel do agente de segurança sócio-educativo o que ele faz isso a gente entende bem o senhor até citou em uma lei de 2004 vamos ver qual o amparo que permite o contrato de congestão que temos aí 15 unidades pode ajudar aí Bernardo eu acho que com a fala do secretário então com a palavra o secretário o Bernardo Pinto Coelho Naves subsecretário da subsecretaria de atendimento certificativo da secretaria de estado de justiça e segurança pública secretário o senhor tem a palavra obrigado deputado sargento Rodrigues em nome do qual cumprimento todos os presentes pelo adiantado da hora não vou estender os cumprimentos aqui individualmente para que nós possamos entrar imediatamente aqui nos assuntos que estão sendo tratados que eu acho que é o interesse de todos primeiramente informar como o general já mencionou que essa estratégia de transformação de unidades em congestão ela vem principalmente diante de um quadro crítico em que temos a previsão de perda de cerca de 40% da nossa força de trabalho no que tange agentes sócio-educativos e cerca de 40 técnicos administrativos e das equipes de atendimento que também representam um percentual significativo da nossa força de trabalho diante dessa situação imposta pela ação direta de inconstitucionalidade que declarou constitucional a lei de contratação temporária do estado a SOAS e a SEJUSP o governo se viu diante de um impasse que não traria muitas outras possibilidades a questão trazida pela PL o projeto está em trâmite ela não nos dá tranquilidade não nos dá segurança de que resolverá resolverá nossos problemas uma vez que boa parte deputado desses contratos de servidores que nós temos a previsão de perdê-los eles atingem os 8 anos de contrato então não seria só a questão da ADIM que estaria impactando embora a ADIM seja o impacto principal não podemos respaldar toda a estratégia de uma política essencial de uma política pública essencial em cima de uma questão incerta que é a aprovação ou não de uma lei como ela vai passar e se ela abrangerá todas as situações que nos fazem perder servidores bem como a questão também se ela conseguirá superar os ditames da ação direta de inconstitucionalidade então diante dessas circunstâncias temos que ter uma alternativa que dependa de nós em que a gente garanta a manutenção da política essencial que permeia vários fatores de interdisciplinariedade não só a segurança pública como a educação e a assistência social socioeducativa inclusive pelos diplomas que o norteiam a nível de governo federal ela é uma política interdisciplinar inclusive o que faz que cada estado a tenha colocado em um local diferente na sua estrutura administrativa e diante dessa interdisciplinaridade da política a lei mencionada 23 081 se não me engano 23 081 ela não é uma lei autorizativa ela dispõe de qualificação de entidades em diferentes áreas e a qualificação que seria necessária para gerir o socioeducativo seria empresas de ação social e educação também elas dariam essa condição para que as empresas participem como o general mencionou é uma forma de gestão que o estado desde sempre utilizou hoje temos 15 unidades várias unidades da federação utilizam dessa forma de gestão também alguns estados trabalham com fundações outros com institutos e alguns outros também com organizações sociais o que é o nosso caso então não é nenhuma novidade dentro do sistema socioeducativo essas unidades apresentam resultados semelhantes ou até melhores em algumas em alguns indicativos de atendimento aos adolescentes em Minas Gerais então não tem é uma política que a gente que o estado vem foi muito falado da expertise produzida no socioeducativo isso é uma verdade concordo com o Zellino quando ele elogia e menciona a grande qualificação dos servidores do socioeducativo isso foi demonstrado agora durante a pandemia realmente a capacidade de reinvenção a capacidade de adaptação impressionante mas as unidades de cogestão da mesma forma também amadureceram e melhoraram muito seu desempenho então não é nenhuma política aventureira do estado mas sim uma transformação de algumas unidades por uma forma de cogestão que a gente já tem igual experiência assim como temos na administração direta foi falada a questão do se liga só queria esclarecer o se liga nessa administração voltou a funcionar ele só não funciona dentro da SUASE ele é executado pela SUPEC a subsecretaria de prevenção à criminalidade também através de gestões de cogestão o que como eu disse não é novidade para o estado na área de educação e segurança pública a manutenção dos contratados sempre foi uma vontade da SUASE tanto que não temos extinguido qualquer contrato que não tenha atingido os oito anos que é o máximo que o contratado pode ficar inclusive encaminhamos a AGE algumas 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 consultas para verificar a possibilidade da manutenção dos servidores o que foi negado e o que foi permitido por hora pelo outro projeto pela outra lei que passou aqui nessa casa o deputado Raul Belen se não me engano que permite a manutenção desses contratados até o o adiplemento do prazo da ADIM que seria até fevereiro em fase da pandemia e a partir do momento que tivemos esse respaldo legal a gente também não mais rescindiu contratos mas essa questão permite a permanência de alguns poucos servidores que seriam exonerados desculpa seriam desligados antes de fevereiro eles permanecerão mas não resolvem o nosso problema a partir de de fevereiro então fica bem claro que esses não estão sendo demitidos só quando agora mesmo atingidos os oito anos então nós conseguimos cessar a perda de servidores até o o adiplemento da ação direta de constitucionalidade então fica bem claro que a Suárez sempre desejou a manutenção dos contratados nossa avaliação é que os servidores contratados desempenham e sempre desempenharam um bom trabalho dentro do socioeducativo então a questão é que nos impõe a ADIM essa redução de cerca de 40% dos agentes socioeducativos diante dessa desse quadro né o cenário seria de fechamento de unidades né ou redução drástica das capacidades das unidades e algumas até inviabilização o que resultaria em remoção dos servidores da mesma forma né então entendemos como uma política pública de segurança de educação de direitos humanos socioeducativo é tudo isso que esse quadro esse impacto da da perda de servidores ele seria muito mais grave se não fizéssemos essa estratégia de transformação de algumas unidades em cogestão que permitirá a recuperação dos quadros de servidores ou seja aquelas unidades que permanecerem em gestão direta elas terão seus quadros recompostos né melhorando inclusive a qualidade do trabalho a qualidade de vida do servidor ali dentro assim como frota a infraestrutura que aqui foi criticada realmente passando né diminuindo o número de unidades de cogestão as capacidades de de atenção a infraestrutura melhoram uma vez que a cogestão ela por si só as entidades as organizações sociais que assumirem esses espaços elas eles têm a possibilidade por si só fazerem as reformas de infraestrutura garantindo que isso aconteça de forma mais celere então não há prejuízo aqui em relação às unidades que se mantiverem em gestão direta elas pelo contrário elas são favorecidas por essa estratégia a questão da educação que foi mencionada da revitalização dos espaços de informática da escola né desde que quando eu conheci o sócio educativo ele tinha telecentros né os mais antigos aqui todos vocês são vão lembrar disso e isso havia em algum momento se perdido né e hoje se mostra mais importante ainda do que eram diante da quantidade de oferta de cursos de EAD da necessidade das visitas virtuais então foi um grande esforço nosso junto à Secretaria de Educação a Solote ao Ministério Público que nos dou parte dos equipamentos pra gente recuperar a capacidade dos telecentros nas unidades pra que as aulas e as atividades que ali acontecem possam se modernizar né diante desse novo cenário que nós temos então foi uma ação muita energia que gastamos pra fazer essa recuperação dos espaços de informática quanto à questão da fiscalização das unidades importante mencionar que as unidades são fiscalizadas pela SOASE e serão muito mais a partir de agora com a formação dos grupos itinerantes de fiscalização já mencionados pelo general e o sócio educativo é de forma muito muito corriqueira e muito presente fiscalizado pelo Ministério Público pela Defensoria e pelo Poder Judiciário que esses representantes estão praticamente diariamente visitando as unidades socioeducativas e também além do Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente e os demais órgãos de controle que nós temos todos eles tem essa atividade de vigilância de fiscalização muito presente no socioeducativo quanto à questão das mulheres que foi mencionada senhor Bernardo eu acho que o senhor já fez uma explanação até eu diria bastante ampla mas com relação àquelas perguntas que nós fizemos inicialmente da diretriz deputado quais são exatamente as atribuições que as OSCIPs vão substituir porque se nós estamos se o Estado se o Poder Executivo está abraçando 10 centros socioeducativos que pelo menos as palavras que do secretário 10 centros socioeducativos passarão para a cogestão eu quero saber por parte do senhor quais são as funções exatas que o pessoal contratar dessas OSCIPs estarão fazendo se eles substituirão os agentes socioeducativos na atividade que eles exercem hoje sim senhor deputado todas as atividades das unidades geridas através do sistema de cogestão elas são executadas pelos servidores da cogestão não há nesses equipamentos geridos pela cogestão não há o que foi até mencionado pelo Alex essa convivência dos dois tipos de servidores então todas as atividades são executadas por esses servidores contudo todas as diretrizes os manuais os protocolos tudo isso tem que ser de acordo com as normas da da SUASE que são um reflexo do que do que dito o SINASE que é o sistema nacional do socioeducativo eu faço a pergunta o senhor agora o senhor já me respondeu claramente que eles vão substituir os agentes socioeducativos nessas atribuições deles a pergunta que eu faço o senhor é a seguinte no caso de uma rebelião o contratado da OSCIP exercerá as mesmas funções do agente de segurança penitenciar no caso de uma rebelião no centro socioeducativo deputado o agente socioeducativo temos vários deles aqui ele trabalha desarmado eu sei e no caso de qualquer evento de segurança ele tem a possibilidade de atuar e quando esse evento extravasa a possibilidade primeiro ele ele tenta sempre através do diálogo né a gente tem alguma alguns protocolos diferentes por exemplo do sistema prisional o diálogo o diálogo a intervenção verbal ela é utilizada de forma mais prolongada mais incisiva e diante e quando aquilo sai do controle do agente socioeducativo atualmente são acionadas equipes de segurança por exemplo a polícia militar ou até o pessoal do do DPEM para fazer a intervenção mas o senhor não me respondeu sim não me respondeu e no caso da congestão o protocolo é o mesmo o protocolo é o mesmo sim então o estado na pessoa do senhor está confirmando deputado João Leite que nós estamos delegando a OSCIP o poder de polícia que detém o que o que que é o poder de polícia a segurança então é muito mais grave muito mais grave pois não deputado vossa excelência tem a palavra diferente da da PPP que os policiais penais continuam com as suas atividades e na PPP só a administração que é feita pela OSCIP ou aquela contratada aquela parceria público-privada então nós temos um novo modelo em Minas Gerais nós estamos delegando ao privado a segurança pública a defesa social general não só em Minas mas em Santa Catarina 11 unidades socioeducativas usam isso positivo em São Paulo é uma fundação agora essa lei que o senhor cita é estadual né é isso nós vamos estudar isso aí a sua questão é interessante é presidente só veio um aparelho legal para fazer essa forma inclusive nós já fazemos isso há 15 anos em 15 unidades general fazem toda a missão inclusive de segurança é atribuída deixa o deputado concluir primeiro eu passo a palavra para o senhor general eu pego o exemplo de de passos eu considero o risco absoluto é sem dúvida algo perigosíssimo olha os números de passos general se tem uma cidade que merece atenção permanente da da comissão de segurança é passos pela proximidade com São Paulo nós temos uma situação gravíssima lá eu queria saber como que um agente é que não é um agente público né como agente sócio-educativo como que ele pode tratar numa relação dessa inclusive eu estou vendo os pedidos da segurança pública agora para colocarmos emendas parlamentares na como é que era o nome daquele projeto e que continua agora Rodrigues das 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 divisas divisa segura cinturão de segurança cinturão de segurança pública não é o lugar que mais se pede é passos eu acho sinceramente que é uma temeridade temos é não temos um agente do estado cuidando cuidando de passos os outros são as outras 13 são outras medidas diferentes e que estão sendo cuidadas né eu nós tivemos a situação de insegurança em patrocínio agora recentemente também eu sinceramente né não tem o meu apoio essa decisão ainda bem que o senhor está sendo muito cuidadoso vai analisar as legislações estaduais né o sinase está aí claro falando sobre isso então é isso que eu queria colocar minha preocupação especialmente sobre o secretário com passos 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 deputado passos é um lugar de não é uma unidade dessas que nós estamos transformando passos e patrocínio as duas que o senhor citou já são unidades que funcionam mas é um risco secretário é um risco passos é risco eu queria propor deputado sargento Rodrigues para irmos a passos a comissão irá a passos para ver essa situação eu sinceramente não é o problema que nós sempre tivemos na divisa com São Paulo não apenas na questão do tráfico de drogas que é gravíssimo mas roubo de gado não é são situações sérias e que é cinturão das divisas de alguma forma minimizou mas é muito grave que a situação eu lembro sempre aqui do Cássio Soares trazendo os problemas de passos é uma preocupação secretário secretário Bernardo eu estou aqui fala do senhor me trouxe uma preocupação estratosférica enquanto o senhor fala que eles vão exercer nós estamos aqui com o artigo segundo das atribuições específicas do cargo de agente de segurança sociocativo são as seguintes isso é do decreto atuar com moderação e de forma direta ou indireta no processo socioeducativo dos adolescentes por meio de diálogo orientações e mediação de conflito sendo utilizada a contenção condomínio de recursos o que o senhor entende como contenção não seria o uso de força o uso de força secretário pelo menos aonde até eu estudei saúdo aqui a minha querida professora doutora Jaqueline Muniz doutora pela universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro o que difere servidor público da área de segurança pública deputado João Leite da da agência PROCON aqui da assembleia PROCON municipal que o PROCON tem poder de polícia poder de fiscalizar BH Trans retomou o poder de polícia que é o poder de fiscalizar mas o que separa general polícia das outras agências estatais que tem poder de fiscalizar como é o caso dos agentes de segurança penitenciário socioeducativo polícia civil polícia militar bombeiro forças armadas chama-se monopólio legal e legítimo de força como que o OSCIP pode exercer uma contenção ou nós vamos simplesmente dizer olha diálogo 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 não tem rebelião em centro de menor infrator tem rebelião tem reféns tem agentes de segurança sociocativo como refém e que o uso da força naquele momento para a contenção é a última é a última instância então o uso da força vai ser usada pelos agentes da OSCIP nesse momento de uma rebelião com reféns e isso vai ser pelas forças de segurança o secretário o senhor não está lidando com alguém estranho a atividade de segurança pública como parlamentar antes de exercer a função aqui no 22º ano de mandato eu exerci 15 anos a função de policial militar e eu sei exatamente os times que ocorre quando deputado John Leite o secretário de justiça e segurança pública em 2003 sumiu aqui início do primeiro governo de Aécio Neves nós tivemos uma rebelião na Nelson Gria que um agente penitenciário ficou em coma 45 dias no CTI depois de uma rebelião rebeliões acontecem em centros de menores infratores no país inteiro se nós pesquisarmos aqui agentes são ameaçados em rebelião em unidade sociocativa no Rio menores infratores fazem rebelião em unidade do Degase no Rio de Janeiro menores infratores participam de rebelião no Rio vão responder para o crime contra o patrimônio em que pese toda uma poesia todo um mundo lírico poético que diversas autoridades públicas e aí vamos começar por deputados deputados estaduais federais senadores advogados colegas meus advogados juízes promotores embargadores procuradores em que pese todo mundo poético pintado por essa turma e principalmente a turma que gosta demais de defender os direitos humanos antes mesmo dos direitos da vítima para eles isso não acontece não secretário parece que é rebelião rebelião quando acontece só está achando que dá tempo da polícia militar chegar em determinado local sem que os próprios agentes sócio-educativos façam o seu papel e desempenham a sua função para não morrer por uma questão de sobrevivência porque primeiro que a secretaria não permite que eles usam arma na prática é isso a polícia é secretário só um instante só um instante só um instante se for para a gente ficar ouvindo aqui nós vamos ouvir eu estava no meio da minha fala mas se o senhor nos der a palavra nós vamos responder eu vou eu só estou concluindo eu só estou concluindo secretário até que se mude o regimento da casa quem está com a palavra permanece com a palavra e o presidente dirige os trabalhos regimentalmente falando que é uma lei então eu assim a nossa a nosso o que nós estamos aqui secretário é tentando tentando entender o que o governo está fazendo para a gente também tentar ajudar o senhor não precisa ter dúvida também da mesma forma que o senhor colocou mas eu sou o presidente da comissão e eu posso intervir a qualquer momento não o senhor pode pedir a palavra quem faz a intervenção é só o presidente perfeitamente então o que nos preocupa deputado João Leite o que nos preocupa é que essas rebeliões acontecem e como é que esse cidadão com essa formação dentro dessa OSCIP poderá utilizar o poder de polícia que é um monopólio legal e legítimo de força pelo menos assim eu aprendi no meio acadêmico e vivenciei na prática para conter uma rebelião ninguém contém rebelião com olha senhores infratores por favor retorne para a sua cela mas aqui secretário eu vou eu não sei se eu se a nossa consultora imprimiu o decreto está aqui mas aqui o que me preocupa que quando eu fiz a pergunta a minha preocupação a preocupação do deputado João Leite a todo momento tem sido de forma muito especial eu não sei qual é do artigo segundo das atribuições da 44371 de 2006 é do decreto são muitas olha aqui secretário participar da elaboração e execução da avaliação do plano individual registrar as irregularidades e fatos importantes para o atendimento técnico do livro de ocorrência observada admissão e desligamento dos adolescentes da unidade informar ao superior imediato os fatos de ocorrência descritos efetuar e controlar a movimentação interna de adolescência acompanhando os atendimentos técnicos de horários de lazer cultura esporte atuar como um canal de comunicação efetuar a identificação e a revista no adolescente isso não é para o privado fazer isso não pode só pode o poder público vistoria dos seus pertences durante a admissão e desligamento da unidade vistoriar periodicamente os alojamentos promover identificação e revista de visitantes o deputado de um leite então o cipe vai promover a identificação e revista de visitantes e vistoria de seus pertences isso não pode ser passado ao privado então são com essas preocupações que nós temos dentro das atribuições que o cargo exerce que ao nosso entendimento ao nosso ver nós não podemos delegar o cipe e aí vamos tratar aqui que o cipe esteja fazendo tudo certinho que a secretaria esteja fazendo tudo certinho mas não pode são atribuições de agente público monopólio legal e legislação de força é só para agente público é para polícia federal rodoviária federal bombeiro polícia penal forças armadas sócio educativo que detém monopólio legal e legislação de força não é o particular não é o cipe então são essas preocupações deputado João Leite que vossa excelência também tem essa preocupação então quando fala vamos fazer dez cogestão então essas pessoas farão todo esse trabalho por isso que eu insisti diretamente em perguntar sobre as atribuições secretário o senhor tem a palavra não secretário Bernardo o senhor tem a palavra não senhor obrigado deputado João Leite bom eu creio que nós temos aqui uma situação de desentendimento não é e desentendimento da legislação e daquilo que é possível e nós estamos numa comissão que antes a comissão de direitos humanos da assembleia legislativa ela tratava também da questão da segurança pública e a partir da vinda do deputado sargento Rodrigues para a assembleia legislativa foi criada a comissão de segurança pública e retirou da comissão de direitos humanos da assembleia legislativa esta autoridade de tratar da questão da segurança pública apesar de que a segurança pública está consagrada na declaração universal dos direitos humanos do seu artigo terceiro é um direito do ser humano a segurança pública e por isso caríssimo general eu com sete mandatos o deputado sargento Rodrigues com seis nós lidamos com essa questão e queria dizer que as mudanças na segurança pública no estado de Minas Gerais no sistema penitenciário no sistema socioeducativo deriva especialmente da assembleia legislativa muitas vezes caríssimo general nós temos mudança no poder executivo e agora mesmo tivemos uma mudança não é mas na assembleia legislativa muitas vezes permanecem representantes da população que acabam se especializando em determinado tema esse é um tema e eu creio que de alguma forma o senhor se sentiu em algum momento sem a palavra mas é um tema que nos deixa assim um pouco inflamados viu subsecretário inflamados porque são coisas que nós viemos trabalhando durante muitos anos eu já disse na última reunião junto com outros deputados aqui faltou de dez novas legislações a partir da comissão parlamentar de inquérito instalada em Minas Gerais por conta da fuga de Fernando Beramar Fernando Beramar fugiu pela porta da frente de uma unidade que era o antigo DELESP e foi instalada uma comissão nessa casa em 1997 e dela vieram dez novas legislações portanto nós temos muito cuidado com essa questão eu digo sempre general que eu sou contra baixar a idade penal eu acompanho o estatuto da criança do adolescente porque eu acho que o problema não é a idade penal o problema é a cabeça do indivíduo eu pego sempre o exemplo do champinha com 16 anos ele matou um casal ah tá bom nós vamos baixar para 16 e nós temos situações que jovens de 14 15 anos tem um transtorno mental que o impede como champinha já com 30 anos praticamente ele não recebeu ainda o convívio da sociedade porque ele não sente a dor do outro a gravidade eu me lembro naquele tempo nós começamos a visitar o que nós tínhamos de medida em 1997 era em sete lagoas era única Alex não existia outra todos os adolescentes iam para lá alguns com 15 anos de idade com 5 homicídios o baby da pedreira Prado Lopes tinha 5 homicídios com 15 anos de idade então eu creio que o que o que deve ser feito é um laudo psiquiátrico é isso que libera mesmo o adolescente do cumprimento de pena essa é a defesa que historicamente eu fiz com uma questão do champinha até hoje o champinha não conseguiu um laudo psiquiátrico liberando de cessação de periculosidade então se eu sentir assim como que nós debruçamos sobre a situação só no manicômio judiciário Jorge Vaz eu já fui algumas vezes a última vez eu vi um interno decepando o próprio pênis para sentir o perigo que é uma pessoa que está cumprindo uma medida de segurança tão grave secretário que é então nós trabalhamos com essa questão eu já estive em greve de fome eu já estive em motins negociando não é uma coisa simples não é e apesar de serem adolescentes eles podem ter um comprometimento mental que os leva então a cometer crimes inimagináveis que a gente não pode imaginar eu defendo sempre isso tem que ter uma mudança no estatuto da criança adolescente o adolescente só será liberado se ele se ele receber um laudo psiquiátrico de sensação de periculosidade eles os agentes lidam com pessoas que não tem esse laudo ele tem que ser exigido sempre então general nós estamos do mesmo lado aqui com o senhor e com o subsecretário nós queremos a segurança do sistema deputado sargento rodrigues até pela história dele o tempo todo vai lutar com isso não é eu meu pai era policial também mas eu a minha formação de um ano no exército brasileiro e eu sei os riscos de uma arma depois que eu deixei eu fui atirador de morteiro deixei o meu morteiro deixei o meu fal meu fuzil e o meu revólver eu nunca mais peguei um revólver nem uma arma nunca mais na vida porque eu aprendi no exército o risco disso na polícia do exército eu tive que exercer várias vezes para conduzir companheiros de farda que se envolveram em situações infelizmente eu tive que conduzi-los eu tive que buscar desertores eu trabalhei com todo cuidado então essa é uma coisa e nós precisamos da sua ajuda e do subsecretário também porque o que nós estamos lutando aqui pela segurança de Minas Gerais nós estamos do mesmo lado e pela segurança dos nossos agentes sócio-educativos e aqueles que trabalham no ambiente os psicólogos os auxiliares administrativos que estão nesse sistema então por favor compreenda a nossa luta é a mesma nós estamos juntos às vezes nós vamos falar um pouco mais mas por favor general sinta-se em casa e sinta-se do mesmo lado junto com seu subsecretário e as suas assessoras que não citamos os nomes ainda queremos citar porque estamos do mesmo lado por favor participe fale subsecretário fale general fale por favor não é nós queremos juntos construir aí uma segurança para o estado obrigado pela atenção indago ao secretário Mário Lúcio Alves de Araújo se deseja fazer uso da palavra pode ser secretário o senhor fica à vontade não estou perguntando se o senhor deseja fazer uso da palavra não vou encerrar não nós estamos na audiência ainda o senhor por gentileza no microfone os comentários já foram feitos indago ao secretário Bernardo Pinto Coelho Naves se deseja fazer uso da palavra não obrigado deputado deputado João Leite é indago aos convidados se encontram aqui se alguém deseja fazer uso da palavra por gentileza o nome cito o nome e vamos caminhar para o encerramento da audiência só um minutinho a deputada Celia Slaviola indago a vossa excelência se deseja fazer alguma consideração neste momento não presidente estou só ouvindo mesmo qualquer coisa a gente fala ok ok José Lino com gentileza para as considerações finais do senhor obrigado novamente deputado é exatamente esse é o ponto secretário que a gente vem colocar é que a gente sente falta de estudos técnicos debates mais acalorados com a sociedade em relação em relação a esse tipo de concessão é uma congestão que a gente entende que realmente é uma privatização de parte da segurança pública nós eu até passei ali para o deputado sargento Rodrigues deputado as atribuições dos agentes sócio-educativas são exatamente parte delas são exatamente as atribuições de parte dos servidores técnicos e especialistas do sistema então assim a gente está no mesmo nível de igualdade então quando a gente traz aqui eu vou fazer até um contraponto aqui a fala do companheiro Alex nós da área técnica especialistas nós não aceitamos congestão de forma nenhuma senão a gente veste veste um santo e desveste o outro né se a gente for nessa concepção deixe os agentes e coloque os auxiliares educacionais a gente vai estar também menosprezando e precarizando no trabalho dos psicólogos que são essenciais na execução da medida sócio-educativa sem os técnicos sem os especialistas né e aí engloba os analistas executivos engloba aí os assistentes executivos os médicos sem esses profissionais é impossível alcançar os eixos da medida sócio-educativa que é a profissionalização que é a responsabilização do adolescente de frente é o ato que ele cometeu que é a reinserção do adolescente no seio familiar que até isso o adolescente não tem nem isso o adolescente tem muitas vezes a família prefere deixar ele lá mesmo do que ter problema com ele na vila na cidade então assim quando a gente tem muitas vezes que a gente dá notícia para a família que o adolescente vai voltar para o seio familiar a família fala pelo amor de Deus deixa ele mais um tempo aí que aí pelo menos ele está dando sossego então assim o agente cumpre o papel fundamental dele que é manter o adolescente íntegro a unidade íntegra os técnicos cumprem o papel estatal dele que é trabalhar o eixo da responsabilização ressignificação de valores trabalhar a profissionalização a escolarização o acesso a saúde pública que muitas vezes só tem acesso dentro da unidade sócio-educativa muitas vezes o adolescente chega na unidade sócio-educativa sem sequer ter um cartão do SUS sem nunca ter ido num dentista e aí quando a gente fala a ausência do Estado aqui fora ela é muito maior do que dentro da própria unidade sócio-educativa lá o Estado praticamente é uma retratação daquilo que ele deixou de fazer na sociedade naquelas pessoas que estão livres e quando elas estão privadas de liberdade o Estado se vê na obrigação de cumprir aquilo que o ECA preconiza que é a proteção integral a criança e o adolescente o ECA não foi feito para o adolescente infrator o ECA foi feito para os adolescentes que estão aqui fora o adolescente infrator é uma exceção o Sinase na página 30 deputados senhores diz o seguinte é a lei do Sinase que são indelegáveis os serviços essenciais de segurança e de contenção está lá no Sinase na página 30 se não me engano no capítulo 13 não vou me recordar aqui mas está lá a lei da Emirós que novamente a gente vem aqui reiterar que ela está prevista para a educação para a saúde para a proteção do patrimônio histórico e cultural do meio ambiente e não há nenhuma previsão de que as Emirós que as OSCs ou ONGs seja lá qual o nome que as pessoas dão possa atuar no segmento de segurança pública no segmento prisional no segmento socioeducativo agora eu gostaria de fazer uma pergunta para o nosso secretário se possível ele pudesse atender essa pergunta os agentes socioeducativos os agentes socioeducativos efetivos serão transformados em policiais penais eles serão concedidos para o sistema prisional com essa metodologia que se pretende implantar eu gostaria de uma resposta bem clara secretário porque parte dos nossos companheiros não estão indo para o embaixo para a luta para defender o sistema socioeducativo porque estão achando que vão para o sistema prisional por isso que não estão aí fora o senhor poderia nos responder essa pergunta por gentileza e dizer que nós somos contra congestão PPP qualquer tipo de concessão do sistema socioeducativo porque a PPP é irreversível é uma privatização irreversível a congestão ela é delegada depois o estado pode tomar mas a gente não aceita esse tipo porque nós fizemos um concurso enfrentamos concorrência sabe parte dos nossos companheiros serão extremamente prejudicados como diz a nossa companheira ali as mulheres serão grandes prejudicadas porque são casadas com servidores municipais são casadas muitas vezes com militar com agente prisional com o próprio agente socioeducativo e vice-versa e essas famílias serão desfaceladas é preciso pensar nos direitos desses trabalhadores também é isso que eu gostaria de colocar muito obrigado Alex por gentileza depois eu só queria pontuar a respeito das casas de sem liberdade que já existem nós temos um acordo assinado com a gestão passada que lá fala que na sem liberdade teríamos agentes de segurança socioeducativo e nas unidades socioeducativo de passos teria no mínimo 20 agentes nós temos esse documento assinado com o secretário subsecretário da gestão passada com a chancela do secretário nós temos esse documento por isso que não foi não foi tomado tantas medidas igual está sendo tomado agora porque está no documento que teria no mínimo 20 agentes dentro da unidade de passos e não foi não ocorreu até hoje nós temos esse documento a secretaria também tem porque foi assinado por ambas as partes e a CEPLAG também estava na mesa e assinou esse documento ok providencia a cópia para a comissão por gentileza senhores muito obrigado mais uma vez aí muito obrigado mais uma vez é só para frisar novamente a congestão ela e essa adim ela só está funcionando para o socioeducativo porque nós não vemos em outra qualquer outra área do estado uma providência que não seja como está sendo imposta para o socioeducativo então o remédio legal que o general diz é a PL 2150 é a manutenção dos contratos eu me sinto satisfeito de estar aqui eu já tenho quase 12 anos de sistema eu tive a oportunidade de ser um dos primeiros agentes ao qual o Alex teve contato quando ele assumiu como efetivo e eu fui uma das pessoas um dos agentes que treinei toda uma leva de agentes e são meus amigos então eu disse isso para o Fasani repito eu me sinto satisfeito de saber que o sistema socioeducativo está sendo fortalecido porque eu vivo isso então eu luto pela manutenção do meu contrato de trabalho mas eu luto pelo sistema e a solução é o aditivo que o deputado Sargento Rodrigues já tem que é a nossa inclusão na PL 2150 que é um projeto do próprio governo o subsecretário disse que já desde sempre acontecem essas privatizações essas privatizações a semiliberdade ela acontece por falha do governo anterior o governo realocou todos os agentes que eram da semiliberdade nas internações e montou essa congestão a IJUSC e a PENCE então por uma falha pela não abertura de concurso isso foi imposto e agora novamente vem acontecendo uma nova falha então a solução é a abertura de concurso público e é o que qualquer contratado que sale fora quer só que não tem abertura de concurso então nós queremos abertura de concurso porém nós queremos permanecer o tempo hábil para que esse concurso aconteça nós não queremos sair para ter que esperar um concurso que não tem previsão sempre é dito que vai sair mas nunca tem uma data então é isso que nós precisamos nós precisamos de permanecer com o nosso contrato de trabalho através da PL 2150 e nós exigimos abertura de concurso público nós não estamos aqui mendigando a opção de ficar como os contratados qualquer um que está ali fora tem dois anos no mínimo de estudo então está todo mundo desesperado para que o concurso saia mas não saiu na gestão anterior não vai sair nessa gestão e aí nós sempre estaremos aqui brigando então por favor mantenha a nossa contratação acaba com essa congestão resolva o problema dos contratados e dos efetivos e abra um concurso público que nós vamos entrar para fortalecer o sistema nós temos capacidade para estar aqui nós também passamos por processo seletivo por prova de títulos e a maioria de nós ainda tem tempo hábil então assim é isso que nós precisamos o nosso trabalho e abertura de concurso muito obrigado obrigado indago ao secretário ah, pois não bom dia a todos boa tarde já boa tarde já perdão aqui de dentro a gente não consegue acompanhar o adiantado da hora eu sei que parece né deputado João Leite que os anos deram uma macerrada quando a gente falou das atribuições mas é necessário a gente pensar nessas atribuições né e eu estava aqui conferindo o edital de chamamento e conferindo ele algumas atribuições como por exemplo intervir em situações de emergência priorizando a intervenção verbal valendo-se da contenção como o último recurso essa atribuição também está prevista para nós agentes está prevista nesse caso aqui no POP no procedimento operacional padrão que foi aprovado pela resolução 1607 de 2016 que diz assim interviram em situações de emergência priorizando a intervenção verbal valendo-se da contenção quando necessário isso se repete todas as atribuições que hoje nós temos elas estão sendo transmitidas para o particular através dessa congestão e existem vários julgados que demonstram que para você fazer uma terceirização sei que não é o termo que vocês vocês estão usando mas é o que parece para nós porque a nossa atividade as nossas atribuições estão sendo delegados para terceiros eu acredito que pode não ser uma uma terceirização estrito senso mas provavelmente é uma terceirização lá do senso então tem diversos julgados dizendo que para você para se fazer uma terceirização legal de atribuições você tem que extinguir o cargo e eu acredito que por isso que o colega José Lino estava perguntando sobre isso infelizmente tem alguns colegas que desejam mesmo que seja extinto o cargo porque eles têm o sonho de ir para o sistema prisional acredito que isso vai ser esclarecido para eles hoje que isso não é não é possível a luz da lei em vigor e também tem uma outra questão eu volto a frisar aqui nossas atribuições o lei aprovado nessa casa são típicas de estado exclusivo de estado então esse é um problema que acaba que provavelmente isso vai ter que ser uma questão talvez pelo que eu estou vendo aqui de ser ajuizado inclusive e algo que eu quero também lembrar aqui para esclarecer o Alex mencionou que tem duas ações em que o estado está condenado a prover os cargos da subsecretaria em execução desde 2017 por que eu estou mencionando isso porque isso abre uma possibilidade de talvez até de aumento de ampliação dos custos sem que isso implique um descumprimento da lei de responsabilidade fiscal porque se está cumprindo uma ordem judicial o que isenta de que isso seja colocado dentro do limite prudencial então existe eu volto a dizer existem muitas formas da gente sanar esse problema sem ser através da congestão porque eu digo sem medo de errar existem ilegalidades nessa prática quando a gente diz que ela já é utilizada significa o que? que isso não foi ajuizado que isso não foi levado até como o Alex explicou porque havia um acordo mas pelo que a gente vê aqui do caminhar dessa situação não vai se chegar a um acordo com a facilidade que a gente imaginou que poderia chegar então muito provavelmente essas questões que não foram resolvidas aqui vai ser encaminhado para a via judicial e é preciso que a gente informe para vocês como o sargento Rodrigo já disse uma vez talvez a informação lá da ponta não chega até o gestor vamos assim dizer e essas atribuições que a gente mencionou que quando há quando a gente fala em rebelião a gente imagina aquela coisa muito grande mas não pensando numa rebelião pensando no dia a dia do agente socialificativo durante uma aula por exemplo você tem diversos adolescentes cada um com uma cadeira de ferro na mão e ali você tem um momento que muito provavelmente algum deles vai ter um acesso de contas e você é obrigado para preservar a integridade de um adolescente a tomar a cadeira de outro e para isso você precisa fazer o uso da força infelizmente não significa que você lesiona o adolescente mas significa que você faz o uso da força e como o sargento Rodrigo bem colocou é preciso pensar muito bem para ver se isso vai se é se está sendo praticado se isso é realmente legal essa terceirização essa das nossas atribuições através de uma congestão né então é isso muito obrigado e eu quero mais uma vez agradecer a presença de vossas excelências e dizer que é um prazer que eu espero que a gente de alguma maneira ainda que não seja hoje mas que de alguma maneira a gente reduza esses impactos também que vão ser causados para mim por exemplo que sou de Unaí eu vou ser transferido para no mínimo 500 quilômetros de distância tem uma unidade muito pequena que é 350 quilômetros mas nós somos mais de 50 agentes 70 servidores ao todo que vão ser espalhados pelo estado com um impacto tremendo nas nossas vidas então é isso muito obrigado muito obrigado indago ao senhor secretário Mário Lúcio Alves de Araújo se deseja responder algum questionamento o senhor fica à vontade quero agradecer a oportunidade de vir aqui para ouvir poder expressar o nosso ponto de vista lembrando que a gente quer o melhor para a nossa população para melhorar a nossa segurança pública e também ter condições de fazer o acolhimento do jovem frator no nosso sistema sócio-educativo e a congestão é a alternativa a única alternativa que nos sobrou em função dos diplomas legais disponíveis estamos abertos às sugestões a mesmo a ação do poder legislativo poder judiciário ministério público sempre na busca da melhor entrega para a nossa população aqui nós não temos nenhum viés afetivo nesse assunto nós buscamos a racionalidade mas eu preciso ter diplomas legais para poder tomar as decisões adequadas felizmente as proposituras apresentadas não acrescentam muito em termos de amparo legal para o processo decisório já estudamos diversas posições que foram aqui apresentadas mas infelizmente não nos está restando alternativa a não ser a congestão e aí nós vamos caminhando nessa direção entretanto se até lá surgir fatos novos em termos de diplomas legais nós estamos abertos a novas reuniões a novas conversas sempre abertos muito obrigado ao deputado sargento rodrigues ao deputado nosso querido joão leite e também os deputados que de forma remota nos acompanhou estamos sempre abertos a discutir a achar uma solução para construir mais segurança pública para a nossa população que merece tanto muito obrigado agradecemos ao secretário indagamos ao senhor Bernardo Pinto Coelho Naves subsecretário se deseja fazer-nos dar palavra somente agradecer aos novos deputados a plateia aos deputados que estão de forma remota a oportunidade de estar aqui e mencionar que todo o planejamento e escolha das unidades a serem transformadas ele priorizou a questão de impactar o menor número de vidas possível no caso de o NAI mencionado aqui abastecer o NAI com servidores de outras unidades impactaria a vida de muito mais pessoas então essa preocupação com o servidor permeou todo o nosso processo decisório então novamente agradeço a oportunidade deputado muito obrigado agradecemos ao secretário Bernardo Pinto Coelho Naves deputado João Leite vou selecionar a palavra eu também queria agradecer a presença do secretário general Mário Lúcio Alves de Araújo muito obrigado pela presença e continuamos entusiasmado de termos pelo menos duas vezes aqui conosco por mês como fez dessa vez são da oportunidade de de algo assim que é eu me lembro sempre no sâmite que eu participei o general Colin Powell fazia questão disso de estar junto a tropa junto àqueles que que estão lá no centro sócio-educativo e ouvir como ouvimos aqui do agente lá de Unaí que às vezes até numa aula tem que haver contenção então é uma aula o que nós tivemos aqui hoje com sua presença especialmente foquei numa palavra do general e compartilhei isso com o deputado Rodrigues se houver alguma novidade nós estamos prontos a discutir novamente muito obrigado por essa palavra agradeço muito também o nosso subsecretário aqui presente conosco também e queremos deixar esse diálogo fundamental aberto porque também o general nos estudos dele e o subsecretário também podem nos orientar também emendas substitutivos para que a gente tenha como citou o general esse diploma legal nós estamos abertos general o presidente dessa comissão ele quer também uma solução e eu sei que às vezes não é fácil quando encontra um general e um sargento a coisa não é simples não mas nós queremos as suas ideias também incorporá-las nesse projeto que tramita na Assembleia Legislativa ele já está caminhando está numa comissão e logo estará no plenário da Assembleia muito obrigado pelas presenças e também as aulas aí com os nossos agentes e até agora não falaram o nome das assessoras gente obrigado sargento Rodrigues obrigado deputado João Leite queremos agradecer a presença de todos de forma especial do secretário Mário Lúcio Alves de Araújo do secretário Bernardo Pinto Coelho Naves dos nossos convidados do presidente do sindicato dizer deputado João Leite que por mais que a gente não consiga convergir nas nossas falas os deputados e os secretários mas pelo menos nós podemos ouvir aqui o que pensa a secretaria o que a secretaria está fazendo e quais as providências que a secretaria está adotando até a própria fala do general não é vontade dele fazer a cogestão mas sim uma imposição legal então se não é a vontade da secretaria essa opção e é uma imposição legal também traz a todos nós para dentro do problema todos nós comissão de segurança pública a comissão de fiscalização financeira orçamentária presidida pelo deputado doutor Elita Arquínio a nossa colega deputada Celis Laviola que é membro da CCJ e de outros parlamentares a deputada a deputada Ana Paula Siqueira presidente da comissão de direitos humanos e até porque os secretários saibam do tamanho da complexidade desse tema e o tanto que ele envolve a posição de diversos parlamentares nós vamos analisar agora e um dos requerimentos que eu peço a nossa consultoria deputado João Leite para elaborar é que uma vez o secretário estando lá ele tem tempo mais tranquilo para nos responder é sobre qual fundamento jurídico e qual impedimento do diploma legal citado por ele a secretaria não pode continuar com essas unidades e está implantando o sistema de cogestão aqui anunciado pelo secretário nessas unidades ou seja sobre qual fundamento jurídico porque está optando por esse caminho e não a manutenção do centro sócio-educativo com os agentes de segurança com os agentes sócio-educativo assim o general terá mais tempo para nos responder e com base na própria resposta deputado João Leite nós podemos saber o que fazer se depende de nós uma mudança da legislação eu até enquanto fazíamos aqui o debate deputado João Leite eu recebi aqui da nossa assessoria jurídica né é a a lei o dispositivo da lei 9868 de novembro de 99 que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de constitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal o artigo 28 diz o seguinte parágrafo único a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade inclusive a interpretação conforme a construção e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto tem eficácia contra os contra todos e efetivo vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e Administração Pública Federal Estadual e Municipal menos ao Legislativo né então tem efeito vinculante sim as decisões são tomadas sobre esse aspecto mas não tem efeito sobre as ações legislativas até porque o Legislativo é que altera as leis então não poderia ter essa posição mas agradecemos muito a presença aqui dos secretários deputados de João Leite e como temos aqui outros requerimentos a serem aprovados e dependemos da nossa consultora e elaborando por escrito a presidência vai suspender os trabalhos para que as autoridades caso queiram possam se retirar da reunião e fica aqui o agradecimento a todos que aqui participaram para que a gente não precise ficar aqui passar para outra fase para votar os requerimentos nós novamente agradecemos a presença dos convidados de forma especial do secretário Mário Lúcio Alves de Araújo secretário Bernardo Pinto Coelho Naves e das suas assessoras que aqui também o acompanharam e deixamos aqui as autoridades liberadas caso queiram se ausentar da audiência pública estão suspensos os nossos trabalhos muito obrigado a mesa os seguintes requerimentos primeiro requerimento a presidência está aguardando o ingresso do deputado Gustavo Santana do deputado do deputado do deputado do deputado do deputado pronto entrou entrou do deputado do deputado do deputado tem um Estão com o ingresso do deputado Gustavo Santana. A presidência recompõe o coro da comissão. Passa a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Sobre a mesa os seguintes requerimentos. Primeiro requerimento. Os deputados que subscrevem requerem que seja realizada a visita ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa do Patrimônio Público no município de Belo Horizonte para debater os critérios de cogestão do sistema socioeducativo no Estado em fase da atribuição de controle externo do órgão, particularmente quanto à observância da propriedade administrativa e da regular aquisição de bens e serviços. Particularmente quanto à observância da propriedade administrativa e da regular aquisição de bens e serviços pela administração pública à luz das leis 23081 de 10 de 8 de 2018, que dispõe sobre o programa de descentralização da execução do serviço para as entidades do terceiro setor e das outras providências, da lei 15.302 de 10 de 8 de 2004, que institui as carreiras de agentes de segurança socioeducativo do Grupo de Atividade de Defesa Social do Poder Executivo e regulamentações posteriores a exemplo do Decreto 44.371 de 2006, que fica às atribuições específicas do cargo de agentes de segurança socioeducativo de que trata a Lei 15.302. Outro requerimento. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência esteja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública pedir informações sobre quais estudos legais ou fundamentos jurídicos embasaram a ampliação do modelo de cogestão a ser aplicado no sistema socioeducativo do Estado, indicando-se, com detalhamento possível, as razões pelas quais a administração pública adota tal proposta neste momento, bem como as formas de remuneração das entidades e os custos contratualmente previstos por adolescente atendido no modelo de cogestão, esclarecendo-se ainda quais os custos atualmente arcados pela prestação do serviço pela administração direta. Assino os requerimentos. Deputado João Leite, Sargento Rodrigues e Gustavo Santana. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana vota sim, seu presidente. Como vota o deputado João Leite? Deputado João Leite vota sim, seu presidente. Este presidente também vota sim. Portanto, estão aprovados os requerimentos. Deputado Gustavo Santana, nós tivemos aqui a audiência pública, a vossa excelência precisou interromper por algum momento, e o que o Estado está fazendo hoje, deputado Gustavo Santana, é substituir os agentes sócio-educativos que têm atribuições específicas em lei, substituir, inclusive, o chamado poder de polícia e o monopólio do uso legal e legítimo do uso de força pelo OSCIP, o que é inadmissível do ponto de vista jurídico-constitucional. A revista, que é dada no menor infrator, não pode ser feita pelo particular. A condução da ressocialização não pode ser feita pelo particular. A revista, nos parentes que chegam lá, nas pessoas, nos pertences, nos alojamentos, não podem ser feitas pelo particular. São atribuições exclusivas de carreiras típicas de Estado. Portanto, muito grave aquilo que o secretário trouxe aqui, da chamada co-gestão. Além do mais, deputado Gustavo Santana, ao assumir 10 unidades sócio-educativas, através dessa parceria co-gestão, o Estado, além de transferir responsabilidade que somente podem ser atribuídas ao agente sócio-educativo, que é servidor público de carreira, ele está ainda colocando em xeque a ressocialização e, por fim, é causando um transtorno, um impacto violento nas famílias desses agentes, porque serão transferidos. Então, o agente sócio-educativo que está lá em Unaí, que hoje está lotado lá no Centro Sócio-Educativo de Unaí, poderá ser transferido para Montes Claros, para Passo de Minas, para Belo Horizonte e outras situações que, ao meu ver, trará um prejuízo, eu diria, incontornável para as famílias desses agentes, porque funcionará como uma punição muito severa. Quando se transfere um agente público de uma região para outra, você pune a família efetivamente. Por isso, deputado Gustavo Santana, é tão importante que a Comissão de Segurança Pública não permita a transferência do poder de polícia, do serviço prestado por aqueles que hoje estão, seja no modelo de contrato administrativo ou na carreira de sócio-educativo, para uma OSCIP. Nós entendemos que é um prejuízo enorme. Não há que se falar em ressocialização, porque nós vamos lidar com o setor privado. É um OSCIP. As pessoas que lá trabalham ou que vão trabalhar não têm a mesma formação, o mesmo preparo e a mesma responsabilidade, inclusive do ponto de vista jurídico, que é imposta ao servidor. Então, deputado João Leite, um prejuízo enorme. Então, apenas para fazer esse esclarecimento, deputado Gustavo Santana, os requerimentos que foram aprovados, outros também serão aqui, eu diria, aportados brevemente. Indago a Vossa Excelência, se deseja fazer uso da palavra, deputado Gustavo Santana. Não, senhor presidente. Muito obrigado e sempre, quando precisar, estarei junto com a Vossa Excelência aí na comissão. Agradeço a Vossa Excelência. Deputado João Leite. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do presente. Determina a navatura da ata e encerra o nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.